Então, uma boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar a aula inaugural da Filosofia Unicinos, englobando tanto o programa de pós-graduação e a graduação em Filosofia. Vamos ter a honra de ter a palestra ministrada pela professora Michele Seixas da Silva, que vai falar sobre mulheres, história e filosofia. E vamos ter a mediação, então, da professora Marcia Junks, nosso PPG de Filosofia. Então, a ideia é que, depois da palestra da professora Michele, a professora Marcia possa fazer alguns comentários. E depois nós abrimos para questões de grande público. Passo a palavra ao professor Celso, que é o coordenador da graduação, para dar uma saudação. Depois eu faço a apresentação da professora Michele. Muito bem. Boa noite a todos e todas. Michele, gostaria de agradecer, em nome do curso de Filosofia, a tua presença aqui entre nós. Agradecer também a professora Marcia pelo empenho de trazer a professora aqui entre nós, o professor Denis, os nossos colegas, os nossos alunos e demais público presente. Eu só queria ressaltar o fato de que essa é uma das atividades em comemoração aos 70 anos da primeira turma do curso de Filosofia da Unicinos. Algo que nos honra muito e nos deixa muito felizes também. Então, desejo a todos e todas uma ótima palestra. Tenho certeza que esse tema é crucial para a nossa atualidade. Muito obrigado e bom evento. Então, a professora Michele Seixas da Silva é professora na Universidade Federal de Santa Maria. Tem a sua formação feita pela URGS, licenciatura, mestrado, doutorado pela URGS. Também com períodos de estudos no exterior. E atualmente dedica-se à obra de Emile Châtelet, coordenando o grupo de pesquisa e tradução e ao estudo da maternidade sobre uma perspectiva filosófica. Importante ressaltar que, em 2021, a professora recebeu o prêmio Elisabeth da Boêmia, concedido pelo Center for the History of Human Philosophers and Scientists, por sua atuação para a inserção das mulheres filósofas no cânone. E exatamente esse parece ser o tema da palestra da professora Michele, que é sobre mulheres, história e filosofia. Então, é um prazer muito grande receber a professora Michele no nosso PPG, aqui na Unicinos, mesmo de forma virtual. Mas o que é importante é que a sua palestra vai ficar depois gravada e disponível no YouTube, na nossa página. Vou pedir para depois todos desligarem os seus microfones e câmeras também, para nós ficarmos com a imagem maior da professora Michele, já que vai ser gravada. Depois, quando a professora Márcia falar, liga a câmera também. E para a certificação, como nós já falamos no chat, na certificação das horas, do evento, colocar o nome completo e a matrícula no chat, quem for aluno da Unicinos, quem for aluno externo, coloque seu nome completo, a instituição e o e-mail, para a gente poder depois enviar essa certificação. Sra. Michele, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Denis, professora Márcia. Então, eu quero começar agradecendo esse convite generoso e agradecendo, enfim, é uma honra fazer parte, então, dessa comemoração dos 70 anos. A gente tem que realmente celebrar o fato de um curso em humanidades, especialmente em filosofia, em uma universidade tão importante como a Unicinos, para a região, para o Estado, para o país, persistir forte e pujante por tanto tempo. Tem um dos PPGs mais importantes do país, uma referência para todos nós aqui do Sul. Então, é uma honra, uma alegria ter essa responsabilidade de fazer essa aula inaugural nesse momento. Então, muito obrigada, professor Denis, professora Márcia, professor Celso, pelo convite. Eu me desculpo por não estar pessoalmente, por conta da minha conjunção familiar, digamos assim, eu tenho um bebê pequeno e uma filha de 5 anos, então, para eu conseguir sair, eu tenho que ter toda uma logística programada e realmente o mês de setembro e outubro eles estão impossíveis, assim, para mim. Mas, por outro lado, o professor Denis e a professora Márcia estavam me dizendo que choveu muito em Porto Alegre, na região, aí, então, pode ter sido uma boa a gente não fazer presencial, assim, todo mundo vai conseguir assistir, né? Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação aqui, espero que funcione. Deixa eu fazer o teste, colocar aqui. Você só me digam se foi? Sim. É engraçado, para mim não está aparecendo, mas, deixa eu colocar aqui, tá? Os meus slides estão aparecendo para vocês? Sim, sim. Tá. Eu vou só colocar no modo exibição, então. Está o primeiro, né? Eu só vou pedir, caso tranque, caso dê alguma situação, vocês me avisem, porque eu não enxergo vocês. Tá ok, tá bem. Então, eu vou pedir para qualquer coisa, vocês me avisam por áudio. Bom, então, tá. O tema é Mulheres, História e Filosofia. Como eu estava dizendo antes, eu fiquei um pouco na dúvida se eu falaria sobre esse tema, ou se eu falaria sobre a minha pesquisa em Emili de Châtelet, mas eu acho que esse tema, ele é mais abrangente, então, na tentativa de a gente ter uma discussão depois, bastante, enfim, que eu espero que a gente tenha bastante troca, eu escolhi esse tema para essa aula. Bom, deixa eu passar a coisa longe aqui. Eu quero, então, investigar o que é o meu propósito. Eu quero investigar a relação entre as mulheres filósofas e a história da filosofia, olhando para a filosofia praticada em nosso país e finalizando com uma agenda propositiva, certo? Esse é o meu propósito, são quatro momentos que estão colocados aqui. O meu roteiro. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre Cânone e a história da filosofia ocidental, depois, sobre as mulheres nas obras de história da filosofia. Em terceiro lugar, partindo de uma pergunta empírica sobre a presença das mulheres filósofas, vou apresentar uma pesquisa que eu faço em conjunto com outros colegas no grupo Datafilo sobre a presença das mulheres na pós-graduação em filosofia no Brasil. E, em quarto lugar, o que vai ser, o que eu coloquei como agenda, mas que é esse ponto mais propositivo. Então, de cara, antes de ir para o meu primeiro ponto, eu só queria marcar o que é o meu ponto de partida. Eu sou uma historiadora da filosofia e o que significa isso? É alguém cujo trabalho e estudo se dá no campo da história da filosofia. Michele, desculpa te interromper. Não tem problema nenhum. Mas é que só está aparecendo a primeira página e não está aparecendo o... Agora foi. E não está aparecendo o modo apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou botar em modo apresentação. Vocês me digam se assim aparece. Assim está em modo apresentação. Assim está perfeito. Assim está perfeito. Assim está bom. Então, vai ser assim. Então, está. Está bem. Obrigada por ter avisado. Senão, eu ia ficar falando e não ia aparecer os slides. Tá bom. Obrigada. Bom, então... Desculpa. Aqui está o meu roteiro, né? Em quatro passos. Antes de passar, então, para o primeiro passo, eu só queria um ponto de partida marcar que eu sou uma historiadora da filosofia. Portanto, eu quero defender o estudo em história da filosofia. Eu não acho que a gente tenha que abrir mão de partida, de buscar alguma espécie de cânone porque eu acho que o cânone tem funções pedagógicas, inclusive, que são importantes porque ele nos orienta e ele nos orienta, ele nos dá rumo, ele pode ser um guia para que a gente possa navegar, para usar uma metáfora, para navegar no oceano da filosofia. Então, eu acho que o cânone é importante. Mas alguém que também teve um certo desconforto em algum momento da trajetória, especialmente quando eu defendi meu doutorado, eu fiquei pensando que, meu Deus, eu estudo há 15 anos, canto, eu fiz dois mestrados em canto, fiz um doutorado em canto, e qual é esse meu lugar dentro da história, como historiadora da filosofia. Concomitante a eu finalizar o doutorado, então, eu já era professora de filosofia, eu dava aula na UFN, na Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria. Sou de Porto Alegre, mas eu fiz um movimento contrário, eu vim para o interior por oportunidade de trabalho, vim trabalhar na UFN. Eu passei por um ponto de ruptura, digamos assim. Lá em 2016, começou a circular um estudo da professora Carolina Araújo sobre a presença das mulheres na filosofia, um estudo que foi muito importante para uma espécie de tomada de consciência para a minha geração, digamos assim, de mulheres filósofas. E nesse momento também, eu recebi um convite de algumas professoras da URGS, minhas amigas, a Priscila Spinelli, a Inara Zanuzzi, a Gisele Seco, que naquele momento estava na URGS, que elas estavam organizando um evento que elas chamaram de Vozes Femininas na Filosofia. E esse evento iria apresentar mulheres na história da filosofia, mas não necessariamente teoria feminista, mas sim o trabalho de mulheres filósofas. Então, essas coisas começaram a acontecer em 2016, o evento primeiro Vozes foi em 2017, depois a gente teve um segundo Vozes na Unicam, o terceiro Vozes aconteceu na pandemia, foi na UFRJ, mas aconteceu na pandemia. Nesse momento também, nesse meio tempo, a professora Catarina Peixoto e o Pedro Prichladnitsky, ambos também da URGS, egressos da URGS, organizaram um evento na UERJ, que foi o Mulheres na História da Filosofia Moderna, e conseguiram trazer, por convite, na cara dura mesmo, porque a gente não tinha um centavo furado, eu acho que a Catarina conseguiu quatro ou cinco mil com o CNPq, que eu acho que não pagou nenhuma, só pagou algumas passagens internas aqui, mas não pagou nenhuma das passagens das historiadoras que vieram, veio a Lisa Shapiro, veio a Sabrina Ebersmeyer, veio a Ruth Hagengruber e a Sarah Hutton, além de outras professoras aqui da América Latina, como a Silvia Manzo. E essas mulheres, então, essa ideia de se discutir mulheres na história da filosofia, começou a se formar lá em 2016, 2017, 18, 19. Todo esse movimento foi para mim, representou para mim um ponto de ruptura, porque eu pensava que eu sabia muita coisa sobre o século XVIII, porque eu tinha estudado muito o século XVIII, eu tinha estudado muito Kant, e as conexões que Kant tinha com os filósofos de decessores e com os posteriores. Mas eu não conhecia outras conexões possíveis que também estavam colocadas simplesmente por pura ignorância. Eu não conhecia, por exemplo, a obra da Emilia de Châtelet, que é uma mulher que viveu na mesma época de Kant, ela viveu a primeira metade do século XVIII, que teve uma troca filosófica com Voltaire muito importante, com vários outros filósofos da época, que os enciclopedistas, lá o de De Roo e o d'Alembert, vão citar, que fez uma tradução, a primeira tradução completa para o francês do princípio é do Newton, que se correspondeu com Wolf e com, enfim, uma série de outros filósofos importantes, e eu não conhecia essa mulher, não conhecia a obra dela. Isso para mim foi um choque, porque eu me senti como uma impostora, alguém que estava estudando há tanto tempo, mas que era tão ignorante. Então, esse foi um ponto de ruptura para mim. Dito isso, vamos passar para o primeiro ponto. Então, o que é propriamente isso? Como eu disse antes, eu me apresentei como historiadora da filosofia, mas o que é propriamente isso que a gente chama de história da filosofia? Eu entendo a história da filosofia como uma área do conhecimento, e, portanto, como um campo que compartilha, no mínimo, uma certa unidade metodológica. Qual é essa unidade metodológica? Bom, a gente faz análise interna do texto, a gente busca as fontes primárias, a gente tem cuidado com a tradução, cuidado com os conceitos, a gente faz estudo comparativo, genealógico, alguns dizem arqueológico, etc. Esse é o campo da história da filosofia, esses são os métodos que a gente usa na história da filosofia. Como que se constitui a área de história da filosofia no Brasil? Essa é uma pergunta empírica que eu vou tratar na segunda parte da minha apresentação, mas que é também uma pergunta importante. Bom, para responder essa pergunta empírica, eu coloquei algumas hipóteses. Bom, a gente pode olhar, e para, desculpa, para responder essa pergunta empírica, relacionando com o tema das mulheres na filosofia, eu coloquei algumas hipóteses. Por exemplo, bom, estudar como que as mulheres são retratadas, se relacionam com a área de história da filosofia, a gente poderia estudar como as mulheres filósofas são retratadas pelos filósofos. Tem algumas, tem até um livro que é Como os Filósofos Pensaram as Mulheres. É um horror, porque é muito triste aquele livro. Pensei que esse não era um caminho legal. Segundo, vou olhar como as mulheres filósofas aparecem nas bibliografias e nas emendas de curso. Eu gostaria de fazer esse trabalho, mas é um trabalho que a gente não tem data, a gente não tem big data. Para isso, a gente teria que ir lá, pedir para cada faculdade, mandar lá o plano de ensino de graduação, ou ir catar nos sites, como que as mulheres estão lá nas bibliografias e nas emendas de curso. Eu acho que esse é um trabalho que pode ser feito, mas que ele é um trabalho gigantesco. Mas tem outras possibilidades, por exemplo, a gente pode olhar para como as mulheres filósofas aparecem nas obras de história da filosofia e como as mulheres filósofas aparecem na produção filosófica brasileira. Eu concentrei, então, e a minha fala vai estar concentrada nesses dois caminhos, certo? Como as mulheres filósofas aparecem nas obras de história da filosofia que são utilizadas no Brasil. Eu peguei algumas das mais representativas que têm tradução em português. E como que as mulheres filósofas, acho que só uma que não tem tradução em português, mas que é usada, como que as mulheres filósofas aparecem na produção filosófica brasileira. Certo? E daí aqui o banco de dados foi, foram as dissertações e tenses que estão disponíveis na CAPES. Bom, então vou passar para a segunda parte em que eu vou analisar como que as mulheres vão aparecer nas obras de história da filosofia. Olha, eu quero defender o trabalho em história da filosofia. Eu quero olhar para esse trabalho, mas tendo noção agora de que eu sou alguém que estava um pouco incomodada com o modo como eu vinha fazendo história da filosofia, certo? E para ficar muito clara, eu não estava incomodada com a minha formação, que foi de excelência. Sou muito grata pela minha formação. O meu estudo em canto me ajuda, inclusive, a olhar para essas mulheres no mesmo período, de outros períodos, com muito mais criticidade e com um poder analítico muito maior. Mas não me entendam mal, portanto. Mas eu quero olhar por que que eu, na minha formação, nessa formação longa, que não foi só no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos, eu nunca tinha me deparado, por exemplo, com uma interlocutora como a Emília de Chatea. Quando a gente olha para as obras de história da filosofia, e filósofo gosta de sistematizar, eu consigo sistematizar essas obras em dois tipos. Algumas obras são organizadas a partir de temas e outras são organizadas a partir de figuras ou personagens. Algumas obras por tema, temáticas, uma nova história da filosofia ocidental, do Kenney, a Routledge, a History of Philosophy, do Stuart Brown, o real e o antissério, a história da filosofia, também é organizado tematicamente. E eu coloquei aqui um livro que é muito usado, ele é muito bom para ensino médio, que é o do Nigel Warburton, que é uma breve história da filosofia. Outras obras organizadas a partir de personagens, de figuras. Uma história da filosofia, do Copleston, o História da Filosofia Moderna, da Sofia Vanini Rovig, o História da Filosofia Moderna, da Julia Belgio, eu tenho dificuldade de falar o nome, e novamente uma breve história da filosofia, porque ele é a hora temático, o Hora Personagens. Ele é temático e personagem, vem o tema, mas vem o nome do filósofo, ou da filósofa correspondente. Bom, então, vamos olhar um pouco como que as mulheres vão ser retratadas nessas obras. Como primeira, uma coisa muito simples, o que eu fiz? Eu fui olhar, e claro que eu restringi aqui as obras na modernidade, que é o campo onde eu atuo, então eu fiz um recorte temporal, vou olhar para essas obras, quando se trata para essas obras em especial de História da Filosofia Moderna, fiz um recorte geográfico também, eu estou falando de História da Filosofia, aquilo que se entende por História da Filosofia Ocidental, não estou falando de História da Filosofia Africana, Chinesa, enfim, nem Brasileira, certo? Ela é, o recorte é geográfico e temporal, é a História da Filosofia Ocidental, no período da modernidade. Quando a gente olha para o Duquesne, que se intitula Uma Nova História da Filosofia, a gente vai encontrar o volume 13 e o 4, que são dedicados à modernidade, títulos, embora ela seja temática, filosofia no século XVI, conhecimento, física e metafísica, a gente já vai encontrar no próprio título a referência a certos filósofos, Descartes a Berkeley, Hume a Hegel, Benta Anit, Peirce e Strasson, Freud e a Derrida, certo? Então, ela é temática, mas a gente já encontra referência a filósofos homens, não encontra nenhuma referência a filósofos mulheres. O Stuart Brown, que no volume 5, no 4, e no volume 5, que são dessa época, ele vai ter três capítulos, no volume 4, três capítulos sobre Descartes, um capítulo sobre Bacon, um sobre Gassandi, um sobre Hobbes, dois sobre Spinoza, um sobre Leibniz, e depois, no capítulo 5, Lord Herbert de Sherbury, Boyle, Newton, dois sobre Locke, Berkeley, dois sobre Hume, Shaftesbury, Butler, Price, não sei como se fala isso, Vico, Rousseau e Burke, ou Burke, certo? Um que é muito utilizado no nosso país é o Filosofia e Idade Moderna, do Dario de Série, do Giovanni Reale. Eu estudei na graduação, acredito que muitos estudem na graduação ainda hoje, porque é um livro, ele é muito bom, e ele é escrito em português. O que a gente vai encontrar? Embora ele seja organizado tematicamente, a gente também tem referência àqueles grandes filósofos, Spinoza, Leibniz, Lebranche, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Pascal, Vico, Sandi, e numa parte em que ele fala do iluminismo e seu desenvolvimento, a gente encontra os nomes dos grandes, Locke, Newton, Bale, Kant, mas a gente vai encontrar D'Alembert, Diderot, Condiac, Lametrie, Euvéssius, o Barão de Roubar, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, enfim, a gente vai encontrar um monte de, digamos assim, filósofos menores, mas a gente não vai encontrar nenhuma mulher, certo? Novamente, a gente tem referência e eu gostaria de chamar atenção que D'Alembert, Diderot, Voltaire, Christian Wolff são filósofos que estavam no círculo intelectual da Émilie de Chatelay, ou seja, são filósofos que conheciam a obra dela, que discutiram as questões com ela, que publicaram e editaram as obras dela, que no caso do D'Alembert e do Diderot, copiaram a obra dela e colocaram na enciclopédia, hoje se sabe que alguns artigos da enciclopédia são cópias do Institucion de Fisique da Chatelay, sem citar, mas enfim, a gente não pode falar propriamente Playa, porque naquela época essa concepção não existia muito, mas é uma apropriação no mínimo, certo? E a gente tem, então, esses caras que estavam no círculo da Chatelay, mas a gente não tem referência do Nigel Burton, a gente tem, então, ali, alguns filósofos, a gente tem dois sobre mulheres, um sobre o trem desenfreado com a Philippa Futh e o violini assim desejado com a Judith Jarvis Thompson, certo? E todos os outros, são cerca de, são mais de 30 capítulos, são de filósofos. Agora, histórias da filosofia que são centradas em pessoas, certo? Personagens, não em temas, mesmo os temáticos a gente viu que nomeiam filósofos e não nomeiam nenhuma mulher, mas agora tem alguns, as histórias da filosofia que são centradas em personagens. O Copleston, que também é um livro, texto muito utilizado no Brasil, muito influente, foi muito influente no século XX e continua muito influente no século XXI, eu também estudei na graduação, a gente fazia xerox do Copleston, hoje a gente pega nos russos, né? circulava o xerox, o Copleston, ele tem, então, no dedicado à filosofia moderna, ele tem cinco capítulos sobre o Descartes, Pascal, Cartesianismo, Alebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Hobbes, os platonistas de Cambridge, que eram interlocutores da Conway, mas a gente não fala, não se fala sobre a Conway, Newton, Samuel Clark, Butler, Berkeley, Hume, Adam Smith, Hyde, sobre o iluminismo francês, novamente a gente tem Mopertui, que foi, professor de Mili de Châtelet, o Voltaire, Condiach, que é o Versus, Giderot, d'Alembert, Amitri, e assim vai, Rousseau, Christian Wolff, a gente tem até o Frederico Grande, que não tem propriamente uma obra, mas, enfim, e que também se correspondeu com a Châtelet, ela inclusive faz uma brincadeira numa carta com ele, ela diz que ela gostaria de fazer, se ela fosse rainha, ela até fala assim, não se eu fosse rainha, mas se eu fosse rei, eu faria uma experiência que era dar tanto instrução para as mulheres como é dada para os homens, e daí ela disse que tinha certeza que as coisas seriam diferentes. E assim vai, né? O da Sofia, a mesma coisa, a gente tem as mesmas pessoas sendo citadas, a gente tem o Leibniz, e não se cita a Lady Mashman, que tocou correspondência com o Leibniz, não se cita novamente a Conway, a gente tem Newton, Voltaire, d'Alembert, de Rousseau, toda essa gama de filósofos, tem um capítulo sobre a filosofia italiana no século XVIII, que também tem uma filósofa importante, professora da, como que é o nome da universidade? Não é Verona, mas é a Laura Bassi, que usava o livro-texto da Emilia de Châtelet nas aulas de filosofia natural, ela também não é citada. Então, a gente continua vendo, né? Esse grande desfile de homens, de personagens grandes e pequenos, como a gente sempre divide, né? A história da filosofia, mas a gente não encontra mulheres. Mesmo acontece com o livro História da Filosofia Moderna, esse livro, ele até, ele cita a Châtelet uma vez, olha o tamanho do livro, ele cita a Châtelet uma vez, ele cita a Mâcho uma vez também, a Lei de Mâcho, mas ele dedica meia página à Emilia de Châtelet, e ela não é citada no sul, ela é citada dentro da, quando ela está falando de Newton. Aliás, eu não sei se é a Julia mesmo que escreve esse capítulo em que está citado a Châtelet, mas enfim, quem escreveu cita, mas não, mas ela não, percebam que ela sempre aparece, ou quando alguma filósofa aparece, ela aparece num rodapé, ou ela aparece, ela não ganha o estatuto de estar num título ou subtítulo de uma obra. Certo? Tem uma ilustre, uma ilustre exceção, só que eu nem coloquei aqui, que é esse livro que é editado pela Unicinos, inclusive, que é da Maria Luíza Ribeiro Ferreira, que é uma professora portuguesa que fez a tradução das cartas de Leibniz com a Lei de Mâcho, então tem um livro que tem a tradução da correspondência da Mâcho com o Leibniz, e a Maria Luíza nesse livro aqui, que o título é de, ele não é história, por isso que ele não está aqui na minha lista, mas eu estou fazendo uma propaganda, depois vocês busquem, mas o livro da Maria Luíza é diálogo e controvérsia na modernidade pré-crítica, ele traz, nos capítulos, no sumário, a gente encontra a referência, a Mulheres, a gente tem, por exemplo, um capítulo que é Descartes versus Hobbes, mas depois a gente tem um terceiro capítulo que é Elizabeth da Boêmia versus Descartes, a gente tem um outro capítulo que é Leibniz e Mâcho, por exemplo, então ela cita as mulheres, ela traz as mulheres para o título do sumário, e isso é uma fabulosa exceção às histórias da filosofia mulher. Quais são as perguntas que elas saltam aos olhos? A primeira, quais são as características compartilhadas de todas essas obras? Vocês já sabem onde eu quero chegar e qual o problema fundamental de todas essas obras escritas majoritariamente no século XX e reeditadas inúmeras vezes até os nossos dias. Por que praticamente não há mulheres nas histórias da filosofia que estudamos hoje no século XXI? Será que as mulheres não produziram obras que pudessem ser consideradas canônicas? Será que é naquela época, cerca de 300 anos, que é o que a gente considera ali a modernidade, a gente pega o early modern, até Hegel, alguns vão um pouquinho depois de Hegel ainda, Schelling, por exemplo, será que não existiram mulheres que produziram obras filosóficas que merecessem constar nesses sumários, nesses títulos? E daí eu acho que a gente chega na noção de cânone, eu acho que a noção de cânone ela carrega um pouco do problema de por que as mulheres não estão nessas obras. Em geral, é dito que a história da filosofia é formada pelos personagens ou pelas obras ditas canônicas, mas o que é o cânone? Como que ele é formado? De onde ele tira a sua autoridade? Essas são perguntas importantes para o historiador ou historiadora da filosofia fazer hoje em dia. A noção de cânone ela vem da origem no discurso religioso e realmente significa alguma obra de algum autor canonizado, e que, portanto, sua autoridade deriva do fato de que esse autor tem uma conexão com o divino. No entanto, no período moderno, essa noção de cânone ela veio sendo secularizada pela filosofia, pelo uso da filosofia. Se fala em cânone na Idade Moderna, em um cânone secular pela filosofia como oposição ao cânone da igreja. Nós sabemos de toda a controvérsia que naquela época estava inserida entre, por um lado, a filosofia tentando se secularizar e se separar do discurso religioso e, por outro lado, a igreja ou a doutrina tentando garantir o seu espaço na filosofia. Bom, esse uso, ok, tudo bem, então, ele tem essa origem, o termo cânone tem essa origem religiosa que foi sendo secularizada pela filosofia de modo que hoje se fala em o cânone da filosofia moderna e a gente pensa nesse sentido mais secularizado de algo que funciona como um guia para, um guia que a gente, em geral, não contesta para as nossas, para a nossa investigação, em especial, quem é da área de história da filosofia. Bom, mas o que que torna realmente uma obra de filosofia canônica? Quando a gente estava no discurso que não é secular, o que que tornava uma obra canônica? Bom, o fato de que o seu autor tinha uma conexão com o divino, tinha uma conexão direta com o divino, era um santo que estava falando pela, e portanto, a obra era canônica por essa conexão. Quando a gente seculariza o termo, a gente não pode mais recorrer a esse tipo de resposta. Em geral, a gente tem algumas respostas que são esparsas, mas que eu considero que a gente possa também sistematizar, em condições internas e condições externas para que um determinado personagem ou obra, por exemplo, Sócrates de Otímo, tenha o privilégio de figurar em compêndios, ontologias, planos de ensino, documentos oficiais e histórias como os que eu listei anteriormente. Então, eu quero falar muito rapidamente sobre esses critérios externos e internos para considerar uma obra um personagem canônico. O que que eu acho que conta como critério externo, certo? Em geral, a gente vai encontrar coisas como, bom, o filósofo ou a filósofa participou em uma comunidade de investigação filosófica, fazia parte de uma comunidade ou era uma voz isolada? Qual foi a influência que esse filósofo teve na comunidade? Qual o impacto da obra em sua época? Teve impacto, não teve impacto? Qual é a capacidade da obra de continuar desenvolvendo interesse na comunidade filosófica filosófica com o passar dos anos? Essa obra, ela permaneceu sendo relevante ou ela ficou datada e foi perdida, esquecida, porque ela realmente não tem essa característica de, externa ela, mas de continuar trazendo interesse, certo? Como critérios internos, às vezes é apontar, bom, a existência de uma obra para alguém poder figurar no cânone e a condição que tenha uma obra. A coerência interna dos escritos, os escritos tem que ser coerentes internamente. O caráter filosófico das questões e dos temas a que se dedica, o estilo dos textos, muitas vezes dizem, ah, mas não tem mulheres que elas escrevam cartas, cartas não são filosóficas, mas quando isso se aplica a homens, o critério já não vale mais. Então, ou, muitas vezes, algumas mulheres escreviam em poesia, não em prosa, e isso faz com que elas não, isso é usado como, desculpa, para que elas não figurem como personagens importantes na história da filosofia. O que essas obras que eu listei antes podem nos dizer sobre os critérios utilizados para guiar a exclusão ou inclusão das figuras e dos temas nas suas preocupações? Tem poucas reflexões metodológicas, eu vasculhei nas introduções, pouquíssimas reflexões metodológicas, mas, por exemplo, Copleston, ele vai dizer o seguinte, todo historiador consciente é verdade, lutará para ser o mais objetivo possível e evitará qualquer tentação, tanto para distorcer os fatos, para que se encaixem em uma teoria preconcebida, como para omiti-los simplesmente porque eles não suportam sua teoria. Contudo, caso tente escrever uma história sem qualquer princípio de seleção, o resultado será uma mera crônica e não uma verdadeira história, uma mera concatenação de eventos ou opiniões sem entendimento ou motivo. Então, ele defende um determinado motivo que guia o historiador. Ok. A gente pode se perguntar, conhecendo algumas obras de filósofas do período, por que essas obras não entraram uma vez que elas discutiam exatamente aquele motivo que estava ligando todas as outras obras do período. Mas, enfim, deixo essa questão para depois. eu acredito que tem uma atitude subjacente que faz com que coloque essa ausência de reflexão metodológica para esses historiadores da filosofia aqui que eu usei como exemplo que são muito influentes nos nossos cursos de história da filosofia. Eu acho que essa atitude ela é reveladora, eu acho que essa ausência ela é reveladora de uma atitude subjacente a saber que sendo a lista canônica de temas, problemas e personagens amplamente conhecida ela se justificaria por si mesmo. E eu penso que esse é um problema de gênero, certo? É um problema de gênero. Por quê? A Mary Ellen Waite que é uma deusa no Olimpo das mulheres historiadoras da nossa época quando ela escreve a History of Women Philosophers lá em 1987 no século passado portanto ela afirma o seguinte sempre houve duas listas de filósofos a primeira é a lista daqueles assim chamados grandes historicamente esses são homens filósofos que ninguém omite em seus textos introductores a gente consegue contar nas mãos certo? A segunda lista é daqueles que são um pouco menos do que os verdadeiramente grandes e existe uma terceira lista que é a das mulheres e ela conclui em minha visão o critério da importância para a inclusão no corpus filosófico foi abusado o que temos até agora é uma medida da importância de sujeitos históricos femininos realizada por historiadores homens a exclusão das filósofas dos textos de história pode refletir uma inabilidade dos filósofos historiadores homens a oferecer uma avaliação desinteressada e não enviesada dos escritos das mulheres porque o que a Mary Ellen White está reagindo? Ela está reagindo justamente a essas obras de história da filosofia que omitem deliberadamente ou por ignorância qualquer trabalho que tenha sido escrito pela pena pela mão de uma mulher como testemunha como testemunha as obras que eu listei acima é um fato que as mulheres filósofas sempre estiveram à margem do cânone filosófico ao menos do cânone da filosofia ocidental moderna que é o que eu conheço que eu posso falar de propriedade o movimento de recuperação das obras das filósofas que temos observado recentemente em nosso país e fora dele é antes de tudo um movimento de denúncia dessa exclusão contudo esse movimento precisa ir além da denúncia de exclusão é importante que historiadoras e historiadores coloquem em suas ou em nossas práticas de ensino de pesquisa e extensão uma história da filosofia com perspectiva de gênero eu estou usando uma qualificação para a história da filosofia que eu pego emprestada minha colega da UFRJ a professora Anastácia Pugues mas o que seria isso? uma história da filosofia com perspectiva de gênero ou uma história feminista da filosofia eu quero dar uma pausa aqui eu volto nesse tema no final e eu quero mostrar para vocês o panorama das teses e dissertações como as mulheres filósofas aparecem nas teses e dissertações brasileiras porque é importante para a gente eu vinha falando enfim das obras de filosofia que em geral são produzidas por pessoas fora do nosso país mas que influenciam os nossos cursos aqui no nosso país agora eu quero trazer para vocês uma pesquisa que foi feita pelo grupo Datafilo do qual eu faço parte mas que foi majoritariamente o trabalho grosso foi feito pelos meus colegas o Marcos Fanton Hugo Mota professora Carolina Gaújo professor Fernando Moreira e que analisou a partir de uma da modelagem estrutural de tópicos como que como que as nossas as teses e dissertações produzidas no Brasil elas se organizam tematicamente então o texto aqui ele foi publicado faz uns dois meses se eu não me engano na Metafilosofy e ele traz então ele emprega a modelagem estrutural de tópicos uma técnica de mineração de texto para descrever o panorama da filosofia acadêmica brasileira o que que foi feito foram reunidas retiradas do banco de teses e dissertações da CAPS um corpus de 12.515 resumos de monografias nós analisamos os resumos porque enfim trabalhar com big data é uma coisa bastante difícil não teria como é muito dado analisar a própria dissertação e tese nós usamos o resumo essas teses e dissertações que foram defendidas em PPGs entre 91 e 2021 portanto cobre um período de 30 anos da nossa da nossa academia o modelo final que mais foi representativo a gente fez vários testes com 100 tópicos com 50 tópicos com 60 mas o que mais foi significativo que melhor explicou foi o modelo que identificou 74 tópicos significativos de pesquisa reunidos em 7 categorias temáticas e esse estudo discute a prevalência dos tópicos mais significativos suas tendências ao longo do tempo e a sua associação positiva ou negativa com o gênero do orientador então sobre a natureza da pesquisa muito rapidamente então ela usa três pontos centometria que é utilizar métodos estatísticos para analisar a produção científica é uma investigação em metafilosofia porque se dedica a estudar a estrutura da filosofia acadêmica brasileira e também o terceiro ponto que é a justiça social uma vez que a avaliação e a mensuração uma vez que se busca avaliar e mensurar as desigualdades mais clientes da filosofia acadêmica brasileira bom o nosso banco de dados então a gente usou o ano o gênero do orientador o título do trabalho as palavras-chave e o resumo do trabalho depois para um outro artigo a gente usou não só o gênero do orientador mas também o gênero da pessoa que escreveu o gênero do autor certo? só uma explicação por que? por que que a gente pôde usar o gênero do orientador? esse não era um dado que tinha disponível ou que pelo menos ele não estava não estava como que a gente diz ele não estava ele não estava disponível para que a gente usasse mas tem um pacote de dados que é GenderBR que é usado com que é usada que foi gerada a partir do censo que identifica pelo nome o gênero da pessoa é claro que isso nos deu trabalho porque por exemplo a gente tinha Darcy no Eli e aí a gente precisou ir verificar no banco de dados cada um desses registros para ver se tratava de um homem ou de uma mulher mas em geral o grosso do trabalho foi feito automaticamente então isso permitiu que a gente trabalhasse com esse volume de dados alguns achados interessantes dessa pesquisa que eu não vou investigar eu vou pular por conta do tempo esse slide aqui é mais interessante aqui esse slide mostra a desigualdade de gênero nos programas de filosofia do Brasil certo essas são dissertações e teses supervisionadas por homens e mulheres homens é a faixa azul mulheres é a faixa vermelha então na nossa área 80% nós temos a média de 80% das orientações na nossa área de teses e dissertações são feitas por homens 20% são feitas por mulheres mas isso não é o dado mais elevante eu acho mas o dado que eu considero mais alarmante é o fato de que essa é uma linha que persiste por 30 anos que ela praticamente não muda a gente não vê nenhuma melhora por exemplo nos últimos anos a gente vê uma linha reta por 30 anos essa desigualdade persiste de 91 em 2021 talvez agora com dados mais recentes a gente consiga ver alguma mudança mas a gente não viu esse outro dado se refere a relação que não está nesse artigo que eu citei mas está em um outro que ainda está sendo que está em avaliação nesse momento mas ele mostra a relação entre orientador e orientando então aqui a gente tem na linha vermelha são homens orientando homens na linha azul homens orientando mulheres na linha verde mulheres orientando homens e na linha amarela mulheres orientando mulheres então ali mostra a partir da linha verde e amarela as linhas de baixo são as mulheres que orientam mas mesmo assim ela ainda ainda se orienta a mais homens do que mulheres tem um outro dado interessante aqui que é o fato de que mulheres orientam mais mulheres na proporção claro do que homens orientam mulheres e esse é um dado empírico da nossa pós-graduação que a gente precisa pensar enquanto comunidade bom eu não vou explicar o que que é essa modelagem estruturada de tópicos porque a gente eu já vi que eu já já estou falando há 40 minutos mas eu quero mostrar algumas alguns resultados então dessa pesquisa empírica utilizando o banco de dados de teses e dissertações da CAPES aqui é o exemplo da análise de um documento esse daqui é o resumo da minha dissertação certo ela tem 0,84% de prevalência no tópico 69 que é o tópico que a gente nomeou como a metafísica kantiana como que o software faz ele analisa o resumo e ele vê quais são os tópicos que são mais prevalentes e mais frequentes e a partir disso ele organiza o banco de dados de modo a criar tópicos salientes esse é o resultado dos 80 tópicos certo com o mais está muito pequeno eu já vou mostrar um outro slide que fica com os 20 mais estudados mas aqui a gente tem o tópico 71 cuja prevalência das palavras Heidegger tempo sentido Dasein e Martin é o mais estudado no Brasil e depois os menos estudados certo aqui estão os 20 top tópicos Heidegger em primeiro lugar Nietzsche Foucault Kant Marx Wittgenstein Sócrates Platão um tópico ali de filosofia da ciência Hegel Kant moralidade um tópico de filosofia política depois Hume depois Hannah Arendt Agostinho Aristóteles Freud Rousseau Estética Ética de Anzionas Responsabilidade Ética Sujeito Subjetividade Alteridade Levinas então a gente tem esses são os 20 tópicos mais estudados na academia brasileira no que se refere dissertações e e e e e e e e depois o que a gente fez a gente reuniu esses tópicos em categorias temáticas foram oito categorias se não me engano Estética os tópicos de filosofias político-social de fenomenologia hermenêutica filosofia da mente e linguagem metafísica epistemologia e filosofia da ciência ética e a gente teve esse mapa aqui que é como se organizam as teses e dissertações brasileiras onde que elas quais são os pontos de contato então ali o rosa por exemplo a filosofia política e social ela se toca no estudo no tópico metafísica ela tem alguma alguma conversa com o tópico de filosofia da ciência que é o verde claro alguma conversa com o tópico de ética que é o azul escuro e assim a gente tem então um desenho de como se dá a partir da da temática a organização da pós-graduação no Brasil hoje no Brasil então quais são os resultados e a discussão que me interessa para o meu tema hoje que é mulheres e a história da filosofia entre os 74 tópicos relevantes apenas 17 não incluem o nome de um filósofo homem entre seus termos mais frequentes quando nós examinamos os três títulos mais representativos de cada tópico então assim para cada tópico o banco organiza ele dá exemplos de três títulos três teses ou dissertações que são mais significativas e representantes daquela arte a gente encontra em 158 delas explicitamente o nome de um filósofo sendo mencionado no seu título da tese ou dissertação dos 57 tópicos que mencionam um filósofo apenas um tem o nome de uma filósofa entre o top 5 que é a Hannah Arendt quando a gente olha para os títulos dos trabalhos daí aparece em nome de Nancy Fraser Maria Zambrano Christine Cosgard e Melanie Leibner os tópicos mais abordados nos trabalhos ao longo de todo o período referem-se a filósofos do cânone da história ocidental ou da filosofia continental Platão Aristóteles Decatur Hume Rousseau Kant Hegel Marx Nietzsche Freud Heidegger Foucault Levinas e Wittgenstein Kant é o autor mais estudado na pós-graduação brasileira se a gente soma a prevalência média estimada de todos os tópicos relacionados diretamente a ele Kant tem um tópico só de metafísica um tópico de estética um tópico de ética Nietzsche é o segundo e Heidegger é o terceiro embora Heidegger seja o top 1 é a metafísica do Heidegger quando a gente soma todos os três Kant é o mais estudado e Nietzsche é o segundo mais estudado isso tudo parece ser evidência para afirmar que a filosofia profissional brasileira aquela feita em programas de pós-graduação no Brasil está centrada no estudo de autores antes do que temas e problemas de 74 tópicos 50 e 7 dimensionam o nome de um filósofo mas ainda que ela está centrada em filósofos da tradição ocidental o que que explica isso? eu não vou entrar nessa discussão causal mas tem uma série de explicações de como a nossa pós-graduação foi formada no Brasil da missão francesa na USP enfim a gente tem uma série de explicações que são conjeturais para explicar isso agora esse daqui é um outro estudo que não está publicado ainda mas que logo vai sair que é aquele daquela tabela da covariante gênero do orientador e orientando a gente encontra que só 30% das monografias defendidas são de autoria de mulheres apenas 20% são orientadas por mulheres e que isso demonstra um cenário desigual na evolução da presença das mulheres na filosofia profissional brasileira quando a gente introduz a variante do gênero do orientador a gente pode investigar se a filosofia acadêmica exibe alguma desigualdade entre as áreas de pesquisa o que que a gente fez e essa segunda parte está nessa pesquisa que foi publicada na Meta Filosofi a gente pegou os tópicos e introduziu a variável gênero do orientador para tentar entender quais tópicos tem mais tem uma relação positiva com a presença de mulheres e quais tem uma relação negativa os que tem tendem para a relação positiva a gente tem ali o tópico sobre Benjamin sobre Platão Hannah Arendt Nietzsche os gregos Foucault a ética de Nietzsche Deleuze e Gattari os estudos de gênero o segundo tópico sobre Platão Riquér Ciência Cognitiva Bioética Bergson e o tópico sobre Imaginação os que tem relação negativa que são justamente aqueles mais estudados certo e esse foi também um achado interessante interessante digamos assim os tópicos mais estudados tem uma relação em geral negativa quando diz respeito a orientação de mulheres na pós-graduação a gente vai ter epistemologia moderna metaética Habermas filosofia da religião Wittgenstein jurisprudência e ali os top 4 epistemologia analítica filosofia da lógica metafísica de Kant Hegel e Rousse certo bom resultados os tópicos mais desfavoráveis para as mulheres são Hegel e Rousse e Kant todos da categoria metafísica então a grande área de metafísica é uma área que onde não tem muitas mulheres orientadoras outra categoria significativa é epistemologia onde todos os tópicos dessa categoria foram listados à esquerda do gráfico incluindo os 4 mais significativos epistemologia analítica filosofia da lógica modelos de representação e epistemologia moderna isso significa essa relação negativa significa que homens são mais propensos a supervisionar monografias nessa área e do lado direito do gráfico a gente tem um cenário de frente quase todos os tópicos de estética tem uma associação positiva com mulheres orientadoras a única exceção é o tópico sobre estética kantiana que está do lado esquerdo da tabela os dois tópicos sobre Platão também tem uma associação positiva e o tópico sobre a ética de Nietzsche e por fim os três tópicos de filosofia política social com presentes Hannah Arendt Foucault e estudos de gênero como uma associação positiva bom isso tudo leva a gente a pensar ok nós temos então fazendo um resumo do que a gente viu até agora eu primeiro mostrei como as mulheres são representadas nas histórias da filosofia ou seja como uma grande ausência como se não existissem mulheres que tivessem trabalhado na história da filosofia moderna ocidental o que é falso em segundo lugar eu mostrei uma pesquisa que está em andamento ainda mas que já tem alguns resultados que usa a análise de big data para ajudar a entender como se estrutura a pós-graduação no Brasil e que tem alguns resultados relevantes para que a gente pense como que se dá como que se estrutura a área de história da filosofia que ela é em geral na verdade não só a área de história da filosofia mas em geral a filosofia acadêmica profissional brasileira ela é estruturada em termos de autores ela é estruturada a partir da história da filosofia isso não é um problema em si o problema é quando a gente olha que tem uma mulher que é saliente digamos assim cujo tópico é saliente que é a Ana Arias ou seja que a história da filosofia ela é retratada e representada e reproduzida como uma história da filosofia produzida por homens certo bom então agora para finalizar eu quero falar um pouco mais propositivamente e colocar uma espécie de agenda então isso foi o que eu disse anteriormente que a filosofia profissional brasileira segue a risco os manuais de história da filosofia ou seja ela como que reproduz esses manuais reproduz a ausência das mulheres ela é muito centrada em autores homens europeus especialmente no cânone da filosofia ocidental mas a pergunta que eu coloco com a agenda é mas será que ela precisa ser assim e daí eu proponho que a gente comece a fazer um movimento de pensar a história da filosofia do ponto de vista feminista ou de uma perspectiva de gênero propõe o movimento de pensar a história feminista da filosofia o que isso significa fazer uma história feminista da filosofia é fazer a história da filosofia em primeiro lugar com consciência dos movimentos sociais culturais e políticos que contribuíram para a incorporação ou exclusão de determinada figura no cânone é ter consciência por exemplo que obras de história da filosofia anteriores ao século XIX incluíam mulheres como filósofas esse é um estudo da Sabrina Ebersmeyer que é uma historiadora da filosofia alemã mas que trabalha em Copenhagen ela mostrou analisando as obras de história da filosofia ao longo do tempo da Alemanha que as mulheres até o século XIX até o século XVIII as mulheres elas eram retratadas em compêndios a gente tem lá o famoso Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres do Diógenes Laércio que vai vai ter Ateno vai ter Temistocleia vai ter Adamo vai ter Hipátia aí tem escrito Hipática mas é Hipática a gente tem o História da Filosofia do Thomas Stanley de 1655 que inclui 24 filósofas o História das Mulheres Filósofas de 1690 que inclui 65 mulheres o Círculo das Mulheres Sábias de Jean de Laforche que é um texto que está disponível na Gálica de 1663 o Biografia Feminina da Mary Hayes de 1803 que também traz um panorama das mulheres pensadoras e filósofas e ela mostra que a partir do momento que as mulheres começam a reivindicar direitos civis e políticos ou seja o século XVIII o século do Iluminismo francês alemão inglês elas passam a ser completamente excluídas e apagadas da história ocidental então tem um movimento de contra-reforma as mulheres começam a reivindicar direitos políticos e civis começam a reivindicar o sufragio começa a reivindicar educação para todas educação pública começa a reivindicar lugar nas universidades lembrei da Universidade de Bologna que foi uma das primeiras que foi uma das primeiras se não a primeira a aceitar mulheres no seu quadro de professoras e a Laura Bassi dava aula lá no século XVIII dava aula e usava o livro texto da Chatele então é um se tem uma história de mulheres educadoras já do século XVIII mas que elas são apagadas a partir do século XIX justamente quando elas começam a reivindicar esses direitos civis e políticos então esse é o primeiro ponto fazer a história da filosofia hoje é ter consciência desse movimento de exclusão segundo lugar não é se abster de perguntas metodológicas porque muitas vezes a gente encontra o seguinte não, mas então tu tá dizendo que a gente não pode agora dizer que algo não é filosofia ou que a obra de uma mulher não é filosófica não, eu tô dizendo justamente que a gente deve continuar fazendo perguntas metodológicas como aquelas que eu citei anteriormente no entanto a gente tem que ter consciência que algumas perguntas metodológicas são utilizadas de um modo quando se trata de mulheres e de outro modo quando se trata de homens a gente não permite que se faça filosofia se não for numa forma de ensaio por exemplo argumentativo ok mas o que que são os aforismos do Wittgenstein e ninguém questiona se Wittgenstein é filósofo não certo a gente não permite que mulheres que a gente não se considera que possa se considerar como uma como uma obra filosófica algo que é feito em poesia bom mas ou que é feito em cartas mas daí quando a gente traduz as cartas a gente traduz só as cartas de Descartes de Descartes como se ele tivesse um soliló que não traduz as da Elisabeth da Boêmia bom mas então para Descartes vale fazer filosofia em cartas vale tanto que a gente traduz mas não vale para para Elisabeth da Boêmia porque ela eu não considero como uma obra filosófica relevante não eu quero eu gosto de perguntas metodológicas no entanto a gente precisa ter consciência de que muitas vezes as perguntas metodológicas são usadas para excluir as mulheres mas para usar para os homens isso não é um problema e é um fato incontestável que mesmo filósofos que possuem obra extensa como a Emilia de Châtelier ou que possuem não obra extensa mas obra relevante que foi lida que influenciou outros filósofos como a Conway que escreveu os princípios que influenciou o Leibniz elas que estavam discutindo portanto exatamente as mesmas questões que os homens estavam discutindo foram excluídas do cânone e não são estudadas hoje nesse sentido é fazer perguntas metodológicas sobre a existência de uma obra rastreável a influência dessas mulheres a natureza das questões que se dedica mas é ser coerente com essas mesmas perguntas metodológicas quando elas são aplicadas às obras de homens filósofos terceiro lugar é tratar as obras perguntas e temas das mulheres filósofas não apenas como um adendo à filosofia dos grandes filósofos mas antes por sua força e importância próprias porque aqui tem algo que a gente pode cair bom, então a gente vai tratar da Elisabeth da Boêmia porque ela é uma interlocutora de Descartes não é só isso Elisabeth da Boêmia não é só uma interlocutora de Descartes se eu quero de fato expandir arejar renovar se eu quero dar relevância para a noção de cânone hoje eu preciso olhar para essas mulheres filósofas por força própria isso é considerando que elas são filósofas inteiras filósofas que têm agenda interesses e preocupações e filosofia por fim quarto ponto está atenta também a uma estratégia frequentemente utilizada para falar sobre o cânone ao dizer que o cânone da história da filosofia na verdade não é sobre figuras mas é sobre certas questões centrais eu concordo com a ideia geral de que o cânone centrado onde se tem temas questões e problemas do que personagens é mais desejável do que o cânone fixo em personagens contudo frequentemente esse lema ele é utilizado justamente como fator de exclusão porque é dito por exemplo que bom quando as mulheres lá questionam a educação das a educação das mulheres vão dizer ah mas isso não é filosofia isso é antropologia isso é sociologia isso é história isso é outra coisa que não filosofia mas se a gente olha para essas questões que a Meryl Stonecraft estava colocando que a Olympe de Gouche estava colocando que a Lady Marshall vai colocar também para a Leibniz quando elas discutem sobre a igualdade dos seres humanos sobre a natureza das mulheres elas estão colocando questões metafísicas tanto quanto e tão relevantes quanto as perguntas sobre a natureza do ser que os filósofos colocaram quando se tem uma discussão sobre os direitos das mulheres se está fazendo uma discussão política quando se discute os direitos do casamento que era um tema também que aparece nos escritos das mulheres do século XVIII está se fazendo filosofia política está se questionando os limites do contrato do contrato entre duas pessoas quando se discute sobre a possibilidade de educar mulheres isso também é filosofia porque também está se perguntando sobre epistemologia quando Rousseau escreve o Emílio que está em todas as bibliografias dos cursos de filosofia na cadeira filosofia da educação não se questiona que aquilo seja uma obra de filosofia mas quando as mulheres escrevem sobre como nós devemos educar as mulheres ou da importância de educar as mulheres se diz ah não mas elas não são filósofas elas estão fazendo sociologia ou alguma outra coisa o ponto é que quando são mulheres que tratam dessas questões elas ficam marcadas como sendo uma discussão sobre gênero antes do que propriamente filosofia mas quando são homens isso não acontece em resumo estar comprometido com uma história feminista da filosofia ou fazer a história da filosofia com perspectiva de gênero não é fazer nada mais do que qualquer estudiador ou historiadora da filosofia deveria tomar como pressuposto do trabalho ter atenção às questões sociais, culturais políticas subjacentes econômicas subjacentes desconfiança e atitude cética com respeito ao que é apresentado como cânone seja em termos de figura um tempo e responsabilidade histórica ao tratar as fontes com respeito que elas merecem bom, acho que eu falei demais extrapolei meu tempo mas muito obrigado pela oportunidade muito obrigado professora Michele excelente palestra já passamos aqui de imediato então para os comentários da professora Marcia Youngs depois vamos abrir para questões da audiência de forma geral se já quiserem colocando perguntas no chat não tem nenhum problema depois a gente escolhe algumas perguntas para serem lidas só Marcia por favor então boa noite a todos e a todas um agradecimento especial a Michele uma saudação pela tua inquietante exposição Michele que nos impacta que nos diz respeito diretamente saúdo também ao professor Denis Coitinho coordenador do nosso PPG saúdo professor Celso coordenador da nossa graduação os demais colegas que estão presentes do departamento de filosofia e ensinos e em especial uma saudação a colega Adelaide Boff professora também do nosso departamento de filosofia que está presente aqui com a gente e aos nossos estudantes sobretudo as mulheres que cumprem aqui um papel muito importante nessa noite de reflexões acerca das mulheres e da filosofia Michele eu tenho muitas questões aqui muitos pontos para conversar contigo para comentar e eu vou trazer alguns deles então que eu organizei aqui para nós iniciarmos assim uma troca de ideias né bem Michele nós somos mulheres somos mães somos filósofas trabalhadoras somos muitas em uma só né e a nossa presença ela tem se intensificado tanto dentro da academia quanto nos outros espaços que a gente transita né e dito isso entretanto ainda há muitos entraves na nossa jornada né muitos problemas que se colocam se interpõem no nosso caminho dito isso Michele eu queria refletir contigo qual é o principal desafio e a própria importância de se fazer filosofia como mulher dentro de uma sociedade que ela avançou em muitos aspectos né mas que ainda cultiva aí uma discriminação uma violência de gênero muito grave né então esse seria um primeiro ponto assim que eu queria pensar junto contigo num segundo momento essa revisão e essa abertura do cânone ela ela resgata a importância das filósofas né como a Emile de Châtelet que é a pensadora que está no centro assim das suas investigações né das suas pesquisas teu interesse acadêmico eu fiquei muito curiosa assim porque eu te confesso que eu pouco conheço a respeito da trajetória dessa pensadora que nos deixe algumas pistas ali sobre as interlocuções que ela teve ao longo da trajetória filosófica dela né Michele mas eu queria que se assim ouvi um pouco mais e se pudesse recuperar alguns aspectos da trajetória filosófica dessa pensadora né uma pensadora iluminista francesa num terceiro momento eu queria chamar a atenção para algo que me inquieta e não é de hoje sabe a que tu atribuis a preponderância de algumas filósofas poucas infelizmente né que ganharam uma repercussão uma notoriedade como a Arendt por exemplo né num determinado momento e talvez hoje pensadoras do nosso tempo nossas contemporâneas elas tenham um pouco mais de repercussão né de entrada dentro do mundo acadêmico de reconhecimento por exemplo a Judith Butler a Donatella de Cesare né Eletra Stimili a Sueli Carneiro a Djamila Ribeiro né a Dona Haraway por exemplo me lembro também das brasileiras a professora Scarlett Martin a professora Marilena Chaui por exemplo são figuras da filosofia que nós temos um conhecimento um contato mais presente né na nossa contemporaneidade no nosso tempo como é que a gente situa Michele como é que a gente pode entender esse apagamento esse silenciamento ou mesmo até sua omissão né claro tu vinha ali demonstrando na tua apresentação que são muitos fatores né é uma é algo multifatorial mas eu queria também problematizar um pouco isso contigo porque algumas pensadoras aparecem e outras terminam ficando na sombra né um quarto ponto Michele que eu que eu dialogo proponho que nós possamos pensar juntas é esse desnível de representatividade das mulheres dentro da pós-graduação da filosofia brasileira né aponta assim para limites e problemas estruturais bastante sérios né que nós possuímos dentro do nosso país qual é a tua percepção desse cenário e e que possibilidades se apresentariam para a gente tentar superar modificar tornar esse cenário mais plural em termos de gênero né Michele e eu teria ainda mais um comentário assim uma reflexão que me surge agora a gente está às vésperas de ocorrer a Ampof né em Recife estamos muitos de nós nos organizando para ir para o evento vários também aqui do Rio Grande do Sul vão participar de maneira à distância em função né de que se abriu essa possibilidade esse ano é o que que eu eu chamo atenção aqui eu gostaria de que tu pudesse fazer uma reflexão Michele sobre a importância de iniciativas como GTs dentro da da Ampof que que são eles por exemplo o GT mulheres na história da filosofia né o GT Edith Stein por exemplo o GT filosofia e gênero o GT raça gênero e classe né nós temos pelo menos quatro GTs na Ampof que de alguma maneira estão olhando para a questão de gênero né problematizando essas discussões é mas também gostaria de uma palavra a tua a respeito da rede brasileira das mulheres filósofas que também é uma iniciativa assim que eu entendo como muito importante e que tem uma repercussão bastante grande né então eu queria te ouvir quanto a isso Michele já te agradecendo assim pela tua disponibilidade a tua gentileza em aceitar o nosso convite que muitíssimo nos honra tu vais estar conosco no dia 30 né agora de outubro também dentro das comemorações dos 70 anos da filosofia de ensinos então já é uma dupla um duplo agradecimento que eu faço em nome dos colegas do departamento porque nós vamos ter a honra de contar contigo novamente né no colóquio 70 anos da filosofia que a programação vai ser toda divulgada em muito breve então seriam esses os aspectos que eu chamo atenção é novamente fazendo uma saudação viva a tua pesquisa né as tuas ideias é muito bom poder conversar e ouvir uma mulher que se dedica a refletir sobre tudo que representa pra gente né pensarmos nos colocarmos na na ágora filosófica né discutirmos todas essas temáticas então obrigado Michele é um prazer tê-la conosco Nossa obrigada professora muito muito obrigada mesmo perguntas muito difíceis assim eu vou enfim eu anotei aqui deixa eu me organizar pra responder em primeiro lugar prazer é todo meu como eu disse antes assim realmente eu queria muito estar pessoalmente mas às vezes não dá né então a gente tem que aceitar nossas limitações bom eu acho que assim a primeira fonte de exclusão das mulheres assim a tua primeira pergunta né a gente vive numa sociedade que ela é muito machista e assim e ela é machista não só naquele naquele ponto assim mais brutal que é o assédio sexual descarado mas ela é machista estruturalmente isso significa que ela é machista nas sutilezas às vezes até nós mesmo mulheres professoras a gente vai olhar pra um estudante homem pra um estudante mulher com um certo viés cognitivo que vai avaliar ou que não vai dar que vai avaliar negativamente o trabalho de uma menina ou que não vai enxergar nela o potencial pra ir pra uma pós-graduação por exemplo isso é algo que a gente tem que lutar e eu digo isso assim claro que o viés ele é muito do preconceito ele é muito mais evidente quando se trata de um professor homem mas ele é algo que porque é estrutural ele tá nas nossas práticas mesmo como mulheres e como professoras então é algo que a gente tem que lutar todos os dias contra o viés então isso é de fato a gente tá nesse lugar assim dessa sociedade que é extremamente machista que é extremamente desigual que não vê as mulheres em posição de poder que o filósofo em especial a nossa área o filósofo o modelo que a gente tem quando a gente sempre brinca pensa o que é a imagem da filosofia é um homem pensando é o pensador do rodando é o Sócrates é o Aristóteles então e isso é algo que é sutil mas que acaba funcionando pra excluir as mulheres porque na medida em que essas meninas não se veem representadas nem na sala de aula nem nas ementas nem no que elas leem então isso acaba funcionando como um mecanismo psicológico de afastamento isso é o que a gente não quer porque a gente quer mais diversidade a gente quer mais mulheres a gente quer mais negros então a gente precisa lutar com esses vieses e agora é preciso eu acho cada vez mais assim já juntando com uma outra pergunta né do Disney da pergunta 4 eu vou juntando as perguntas da representatividade na pós-graduação brasileira o cenário como a gente viu até 2021 ele é 30 anos de desigualdade é uma linha reta certo a gente não tem mudança a gente permaneceu nos 20% de mulheres na pós-graduação orientadoras e não mudou por 30 anos é claro que a gente tem peculiaridades da nossa carreira porque é uma carreira longa então as pessoas ficam muito tempo tem toda essa essa questão no entanto todas as outras áreas avançaram e nós não avançamos então eu acho cada vez mais que a gente precisa de políticas para incluir eu lutei e ainda bem na nossa pós-graduação foi aprovado por exemplo que a gente tem cota para mães porque eu acho que isso é importante especialmente para a pós-graduação porque eu tenho alunas que estão na graduação hoje que foram mães que tiveram que deixar a graduação porque engravidaram então elas vão perder um, dois semestres e elas vão voltar elas vão voltar já com uma responsabilidade maior porque elas vão ter elas e o filho quando elas chegarem na pós-graduação então elas vão estar em uma elas vão estar correndo atrás do barco coisa que os homens não vão passar que os meninos não vão passar então a gente implementou cotas para mães antes essa cota ela era para mães com filhos até quatro anos ou dois anos se eu não me engano mas daí a gente ficou pensando que os dados mostram são dados empíricos que as mulheres quando elas engravidam elas têm um gap de dez anos é por dez anos o homem cai no primeiro ano a produtividade cai no primeiro segundo depois eles já aumentam e já volta para a curva ascendente as mulheres elas caem e ficam embaixo por dez anos ou seja é a carga mental das mulheres ela é muito mais pesada do que para os homens por uma série de questões que são sociais econômicas estruturais do nosso país a gente tem um problema com a parentalidade certo em geral no Brasil se vê como a responsabilidade da criança sendo da mãe graças a Deus que isso está mudando né tem uma nova geração de homens que são pais presentes mas isso é algo muito recente que ainda não teve impacto eu tenho alunos que são pais e são pais que pegam junto que dividem enfim então os meus colegas eles são pais que dividem é uma geração diferente mas isso está mudando e isso é lento então tem questões que são estruturais que a gente só vai conseguir enfrentar nesse momento para não dizer bom então vamos esperar as coisas mudarem no macro para a gente fazer no micro para elas mudarem repercutirem no micro eu acho que não a gente tem que agir no micro e agir no micro é implementar cotas por exemplo para mães implementar cotas para mulheres implementar cotas para trans para negros e assim tentar trazer essa população que está ficando para trás e a gente não quer mais uma geração perdida então eu acho que assim possibilidades a gente tem algumas a gente precisa discutir elas seriamente nos nossos PPGs e precisa trazer políticas públicas para fazer isso acontecer sobre a Emily de Châtelet para mim Márcia assim foi uma uma assim foi um choque quando eu descobri essa mulher foi um choque porque quando a Catarina começou a fazer a preparar lá em 2018 acho foi o evento no Rio na UERJ sobre mulheres na história moderna o que ela fez assim ali o Pedro elas pegaram tá vamos pegar e vamos ver quais são as mulheres e a gente vai dividir ó tu vai estudar isso tu vai estudar aquilo porque a gente precisa ter essa diversidade e daí ela disse tá e tu vai estudar a Châtelet e eu quei a Emily de Châtelet vai atrás eu fui atrás e eu descobri um mundo que eu não conhecia é realmente é um mundo essa mulher ele escreveu um tratado que tem a 500 páginas que a gente tá traduzindo agora que é o Institucion de Fisic foi escrito em 1738 a primeira versão depois em 1740 a segunda em 42 ele já era traduzido já tinha sido traduzido para o alemão para o italiano a Laura Bassi usava isso como livro-texto 1746 na Universidade de Boulogne então é uma obra que circulou a Châtelet também ela escreve uma dissertação sobre a natureza do fogo que é comentada no primeiro escrito de Kant ele escreve reagindo ao escrito dela a Châtelet ela tem uma vida muito curta ela nasce em 1706 se eu não me engano e ela morre em 1743 que é desculpa em 1749 ela morre com 43 anos em virtude de um quarto de uma quarta gravidez ela é uma mulher da nobreza ela é casada ela é casada com o marquês do Châtelet por isso que ela tem também ela é conhecida como a marquesa ela é uma mulher da nobreza por isso ela pôde ser educada em casa junto com o irmão o pai dela era um homem à frente do tempo e permitiu que ela fosse educada junto com o irmão essa é a hipótese mais provável para a educação dela com 12, 13, 14 anos ela lia os clássicos em grego e latim ela era versada em línguas ela foi educada em francês ela aprendeu inglês muito rapidamente italiano alemão enfim então ela era ela era versada em línguas o que era uma coisa ela não foi para a universidade obviamente ela não podia sequer participar das reuniões da academia real francesa ela estava discutindo com as pessoas que iam lá apresentar os papers mas ela mesma não podia participar não podia entrar a não ser uma vez por ano que era a sessão pública daí ela participava ela é conhecida muitas vezes nas obras de história assim como a amante do Voltaire porque de fato eles tiveram eles foram foram casal por uma década eles moraram juntos no Chateau de Sirê que era a propriedade do marido dando chateleira mas foi o Voltaire que reformou ou seja com o consentimento do marido dela porque a fidelidade ou o casamento como a gente entende hoje não era uma virtude digamos assim aplicada aos nobres na França do 18 isso passa a ser lá no 19 a gente tem mas no 18 não era então era aceito inclusive ela se relacionar com o Voltaire que era o grande pensador iluminista francês era algo de digamos assim de prestígio para o marido dela então era uma relação que ela tinha abertamente mas além disso ela escreve por exemplo a dissertação sobre a natureza do fogo essa tem uma história engraçada engraçada e triste ao mesmo tempo mas é um pouco engraçada o Voltaire ele era um grande literato só que ele não se concentrava em ser um literato ele viu que a filosofia estava na moda então ele queria ser filósofo então ele viu que bom filosofia está na moda e ele entrou por conta dos vários exílios que ele teve ele entrava em disputa com a monarquia e ele tinha que sair da França numa dessas saídas ele vai para a Bélgica se eu não me engano para a Antuérpia e ele para a Holanda e ele encontra alguns filósofos que estavam trazendo Newton para o continente ele se apaixona pelo Newton pelas ideias do Newton então ele decide que ele vai também trabalhar a filosofia do Newton e quando ele volta ele vai lá para o Chateau de Sire porque primeiro a Chatelein está escondendo ele porque ele está em pé de guerra com a monarquia mas depois já se sabe que ele está lá e a Academia Real Francesa lança uma pergunta aqueles concursos que eles faziam que era para explicar a natureza do fogo isso foi em 1736 se eu não me engano o Voltaire diz bom eu vou defender uma visão sobre a natureza do fogo que ela é Newtoniana e eu vou ganhar esse prêmio ele começa ele e a Emilia de Chatelein montam um laboratório fazem um monte de experimentos científicos lá porque ele quer provar que o fogo se eu não me engano não estou falando bobagem é matéria como Newton prova e portanto tem as propriedades da matéria tem peso a Chatelein então o Voltaire ele escreve a resposta para a Academia fazendo a partir desses experimentos que ele faz com a Chatelein a Chatelein tira outras conclusões ela pensa que os experimentos não são conclusivos nessa questão que eles não são conclusivos para se afirmar nem que o fogo é matéria nem que o fogo não é matéria e ela escreve então uma dissertação em duas semanas escondido do Voltaire que tem sei lá 100 páginas e ela submete ao prêmio da Academia com um pseudônimo ela não conta para o Voltaire e não conta para a Academia que é ela que está fazendo essa dissertação bom resumo quando o Voltaire descobre ela conta para ele nem o Voltaire nem a Chatelein ganham o prêmio principal quem ganha acho que é o Euler o prêmio principal e depois mais dois cartesianos em segundo e terceiro lugar só que o Voltaire quando descobre que ela tinha escrito ele faz um lobby na Academia para que tanto o texto dele quanto o do Chatelein sejam publicados junto com as obras vencedoras e como ele era muito conhecido e era uma figura muito ilustre esse texto é publicado depois se sabe que foi a Chatelein que escreveu e daí isso vira mas assim o que que essa o que que essa história ilustra que a Chatelein ela estava no epicentro das questões ela estava no epicentro do iluminismo francês ela vai discutir com o Diderot o D'Alembert tem uma carta se eu não me engano é o D'Alembert ou é o Diderot mas eu acho que é o D'Alembert que é o matemático tem uma carta que ele manda o Voltaire diz assim olha manda Chatelein corrigir tuas contas aqui porque eu não tenho certeza que isso está certo porque ela era professora do Voltaire nas questões de filosofia de física de matemática ela era uma matemática exímia ela dominava o cálculo ela era uma das poucas pessoas que dominou o cálculo ela se correspondeu com o Wolff Wolff agradece ela por ela ter introduzido Leibniz na França então assim ela foi uma pessoa uma pessoa ilustríssima no círculo dela mas ela morre em 49 em decorrência de complicações do parto do quarto da quarta filha dela ela teve três filhos do primeiro do casamento do casamento oficial e esse quarto foi de um poeta que estava lá estava o poeta estava o Voltaire estava o marido dela quando ela ganha o nenê porque ela estava com muito medo ela tem cartas dela ela escrevendo para Madame de Bouff se eu não me engano que ela estava com muito medo porque ela tinha que terminar o comentário do Newton porque senão que ela achava que ela ia morrer no parto que ela sabia dos problemas de uma mulher de 43 anos da luz então ela estava morrendo de medo e de fato ela morre seis dias depois resultado de uma embolia pulmonar do parto então assim a gente fica pensando se essa mulher tivesse sobrevido o que ela não teria produzido recentemente se descobriu que um texto que era atribuído ao Voltaire é dela no ensaio sobre a liberdade ela tem comentários sobre a bíblia ela traduziu a fábula das abeiras do Bandeville ela enfim tem uma obra que é extensa e ainda está sendo descoberta que está lá na Rússia e na biblioteca de São Petersburgo nos escritos do Voltaire junto com os escritos do Voltaire então tem trabalho que é trabalho assim de historiografia primária que é ir nos papéis mesmo nos manuscritos e tentar encontrar fazer comparação de letra para saber se é dela ou se é do Voltaire então isso é muito bonito e é um campo imenso de estudo isso eu estou falando da Chateleire mas tem tantas outras mulheres que a gente tem que descobrir inclusive as nossas as nossas mulheres uma coisa que eu quero perguntar e as brasileiras será que não tem filosofia no Brasil antes do século XX por exemplo não hoje já se sabe que a Nísia era uma filósofa Nísia Floresta muitas vezes ela é conhecida como uma literata ou uma educadora não ela era uma filósofa também tem tantas outras que a gente pode que a gente deve mas é um trabalho de arquivos quantas mulheres não escreveram nos conventos que a gente teve no Brasil quantas mulheres não escreveram e essas cartas esses escritos estão lá guardados prontos para serem descobertos então é um trabalho gigantesco eu acho que assim pensando na tua pergunta também sobre por que que a gente tem agora a gente tem algumas filósofas tem filósofas brasileiras que tem uma projeção internacional como a de Jamila Ribeiro por exemplo a própria Sueli Carneiro bom agora a gente digamos assim ninguém nos segura mais né a gente tem voz e a gente tem o microfone e a gente tem oportunidades que essas mulheres antes não tiveram e que a gente espera abrir mais oportunidades para as nossas alunas mas tem questões que são da estrutura da nossa sociedade mesmo que barreiras que são muito difíceis uma barreira é a questão da maternidade as mulheres elas tem o fardo da maternidade no nosso país e é isso é muito triste porque quando a gente olha para os homens eles não carregam esse fardo ninguém pergunta mas onde é que está quem é que está cuidando dos teus filhos quando os homens estão trabalhando mas para as mulheres perguntam né mas tu quer trabalhando até essa hora e quem é que está com as crianças bom tu fez essa pergunta para o meu marido porque ele também está trabalhando até essa hora ele também tem a mesma responsabilidade então mesmo que a gente tenha avançado na sociedade a gente ainda carrega alguns fatos que são derivados da nossa própria condição e é muito triste eu não quero que as nossas alunas elas tenham que que tenha que ser colocado uma um dilema ter que ser apresentado um dilema para elas como foi apresentado para mim e para outras gerações bom tu quer ser filósofo então tu abre mão da maternidade tu quer ser tu quer ter uma carreira de sucesso então tu abre mão da maternidade eu não acho que a gente tem que abrir mão de nada se a gente não quer também não acho que ninguém tem que ser obrigado a ser mãe tá ser mãe é uma coisa muito difícil é um trabalho muito sério é uma escolha é uma questão muito séria então ninguém tem que ser obrigado ninguém precisa ser mas também ninguém precisa ser colocado como um dilema certo isso tem que ser colocado como uma escolha que ela é social e que ela tem pesos para todos então a gente ainda tem muito que avançar muito 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 que avançar e mas eu assim em geral eu sou otimista eu acho que a gente está indo mais lento do que poderia e é por isso que eu acho que a gente tem que entrar muito sério numa discussão na pós-graduação para políticas públicas mesmo de incentivo para na questão de priorizar para a bolsa para as mulheres mães por exemplo para trans de priorizar de cota na pós-graduação eu não acho que isso vai diminuir a nossa qualidade eu acho que pelo contrário não ter diversidade é o que diminui a qualidade então mas enfim então eu não te respondi tudo né não mas está ótimo Michele eu acho que essa é uma discussão que a gente na verdade não esgota né a gente tangencia muitas coisas aqui tem inclusive também outras questões que estão sendo feitas aqui no chat que eu gostaria de chamar atenção eu vou vou começar pela do Vinícius que fala o seguinte professora pro ele te chama né é sempre um prazer te escutar me admira o desenvolvimento do teu trabalho agradecido por dedicar o seu tempo a compartilhá-lo conosco tem uma questão pensando a partir da filosofia kantiana e dos limites do sujeito transcendental em relação ao que ele pode experienciar penso que um homem cis gênero jamais poderia conhecer o que é ser uma mulher cisgênero pois o lugar dele no mundo desde o berço é cultural e biologicamente distinto com as mais variadas implicações que isso contempla e aí ele prossegue entretanto ainda dentro da perspectiva de Kant embora um homem cis não conheça e aqui ele grifa em caixa alta o que é ser uma mulher cis ele tem a possibilidade de pensar em caixa alta essa existência distinta infelizmente continua ainda que com muitos avanços na revisão do cânone com seu trabalho como seu trabalho não só representa mas principalmente contribui parece ainda que esse abismo entre as experiências dos gêneros mais tem nos afastado que suscitado interesse no desconhecido pelo menos quando colocamos em vista a formação histórica do cânone ao longo dos séculos com o objetivo de instigar o interesse por parte dos homens pro eu te pergunto em sua visão como mulher professora e filósofa o que nós homens temos a aprender com as mulheres filósofas ou não e ele ainda tem duas observações que ele complementa primeira não pretendo reduzir uma questão sistemática a uma solução individual mas acredito que qualquer frente contra a misoginia é bem-vindo o ponto dois é reconheço ainda que esta pergunta vinda de um homem pode conter certos pressupostos que sejam contraprodutivos para o próprio objetivo da minha pergunta correções ou redirecionamentos serão muito bem-vindos se for o caso se dirige a ti então o Vinícius obrigada pela pergunta Vinícius e depois eu faço a próxima do professor Inácio Helfer nosso docente aqui da casa obrigada Michele obrigada Vinícius pela pergunta eu acho que todas as frentes são importantes em primeiro lugar ter abertura mental a olhar a obra dessas mulheres e assim como eu disse antes na resposta a Márcia eu acho que o preconceito não é só dos homens é de nós mulheres também quando a gente faz um plano de ensino e a gente não pensa poxa mas será que não tem uma mulher que pode pensar às vezes eu faço ou a gente organiza um evento e a gente simplesmente esquece que tem as mulheres que tem as nossas colegas que pensaram isso é natural que a gente pense nas grandes figuras e assim é um exercício diário e cotidiano de abertura mental de tentar olhar para o lado e pensar poxa mas será que não tem uma colega que contribuiu será que nessa pergunta nessa questão específica será que uma mulher também não pode contribuir então assim é um trabalho de abertura mental que eu acho que todas as frentes são bem-vindas que é um trabalho de formiguinha que a gente vai que a gente vai vai ter que ir fazendo e ter que cada vez mais são e e e trabalhando e sim assim e eu concordo contigo assim não não é a questão de conhecer o que é ser uma mulher cis ou uma mulher trans também não sei o que é ser uma mulher trans mas não sei o que é ser uma mulher em geral mas a gente sempre pode pensar o diferente às vezes a gente tem medo de pensar o diferente e esse medo precisa ser a gente precisa lutar contra ele porque ele é a base do preconceito a gente está em um momento que a gente não pode mais apelar por bom mas eu não sabia que existe ou eu não conheço a gente tem o Google gente vamos para o Google vamos perguntar para a inteligência artificial chat GPT o que for para o Google hoje a gente não pode mais se se encapsular digamos assim a gente está num mundo que ele é conectado e que a gente tenha digamos assim a obrigação epistêmica de de ter essa abertura e de olhar tentar e mesmo assim às vezes por exemplo agora uma coisa que eu sempre me pergunto mas será que não tem uma pessoa negra que poderia estar nessa mesa será que não tem porque também a gente começa com a questão das mulheres mas a gente olha para o lado não tem mulheres mas também não tem negros também não tem indígenas também não tem então tem outras camadas da população que a gente também precisa dar conta então é um exercício diário de todos nós como comunidade que a gente precisa fazer e precisa enfrentar e nós mulheres homens todo mundo tem que estar junto nesse exercício porque senão a gente vai ter daqui 30 anos o mesmo gráfico e isso que a gente não quer eu espero a gente quer que se entram a pesquisa da professora Carolina aquela 14 anos de desigualdade ela mostra que entram eu acho que é 40% de mulheres nos cursos de graduandos em filosofia aqui na UFSM é quase 50% por que que só chega a 20% no doutorado significa que tem um efeito tesoura que elas são cortadas elas são expulsas nos cursos então isso a gente precisa ver o que que a gente não está fazendo que as mulheres não se interessam por filosofia obrigada Vinícius Michele até esse último aspecto que tu chama a atenção do ingresso de mulheres nas graduações é justamente por aqui que começa a questão do professor Inácio Helfer ele traz o seguinte cada vez mais mulheres fazem cursos universitários se não me engano hoje mais mulheres universitárias cursam bacharelados na Unicinos do que homens no entanto a presença das mulheres na graduação e no estrito senso da filosofia da Unicinos é baixo gostaria de saber se os dados da pesquisa realizada do Big Data no contexto da filosofia revela em comparação com outras áreas do conhecimento uma diferença gritante se é bem assim qual é este percentual de presença da mulher em outras áreas e por que nestas áreas temos mais mulheres então é a inquietação que o Inácio traz aqui e partilha contigo Michele obrigada professora bom tem várias coisas é um fato que hoje mais mulheres fazem cursos universitários do que homens mas se a gente olha para os dados a gente vai ver que as mulheres elas estão concentradas nas áreas de cuidado justamente aquelas áreas que são mais ligadas digamos assim a uma ideia do que é a natureza feminina então a gente vai ter muitas mulheres nas áreas da saúde na área da educação muitas mulheres a gente vai ter mais ou menos a mesma quantidade de mulheres até em algumas áreas técnicas mas a gente vai ter baixíssimas mulheres nas exatas então a gente vai ter pouca mulher na matemática na computação nas STEM na física e na filosofia que é uma ciência humana mas que não partilha da característica da área das sociais história e educação que também está nas ciências humanas onde a gente tem muito mais mulheres a gente a filosofia ela com respeito ao quantitativo ela está comparada lá do lado das STEM das ciências e tecnologias matemática engenharia da computação todas as engenharias enfim então isso mostra que bom várias coisas para a gente pensar porque que a filosofia que é uma ciência humana justamente é colocada como o lugar da racionalidade da crítica do pensamento aberto ele não ele é um lugar digamos assim hostil à presença das mulheres ou desinteressante para as mulheres porque são duas questões diferentes uma coisa é as mulheres não se interessam por filosofia a gente tem que pensar as razões desse desinteresse eu acho que muitas das razões desse desinteresse na nossa sociedade é que a gente quando pensa no filósofo na filosofia a gente pensa num homem então não tem aquela coisa do espelhamento quando a gente pensa sei lá numa professora só professora a gente pensa numa mulher profissão de educador numa educadora a gente pensa numa mulher mas quando a gente pensa professor de filosofia é um homem não é uma mulher então não tem a tese do espelhamento isso faz com que o interesse diminua quando a gente pensa num enfermeiro a gente pensa numa enfermeira então tem o espelhamento as meninas sonham em ser enfermeira porque elas se veem daquele lugar então a gente não tem isso na nossa sociedade por outro lado a gente tem dados na graduação de ingresso que são pelo menos melhores do que o que a gente tem lá no topo é a minha filha das duas do topo da carreira que são as professoras da pós-graduação que é 20% é o teto não passa disso na graduação isso não é assim na graduação entram até 40% em alguns lugares aqui na FCP se eu não estou enganada cerca de 50% de meninas mas elas não seguem elas saem a maioria delas concentrada no curso de licenciatura tem menos meninas no bacharelado do que na licenciatura e a licenciatura também é quase sempre associada com as mulheres mas isso cai no mestrado tem menos mulheres ingressando no mestrado e depois cai no doutorado tem outro corte vários fatores que são fatores sociais e econômicos por isso que eu acho que a gente tem que lutar desses fatores sociais e econômicos então a gente tem que fazer uma luta que é em primeiro lugar como a gente pode se tornar o nosso ambiente menos hostil às mulheres para que as nossas alunas elas se reconheçam nos planos de ensino a gente precisa pensar incluir mulheres mais mulheres nas nossas bibliografias isso é é difícil eu sei que é difícil porque a gente não tem muitas traduções a gente tem textos os textos clássicos em geral que a gente sabe principalmente que é da área de história da filosofia a gente cuida a tradução tem que ter a palavra certinha então a gente tem a tradução boa a tradução ruim com as mulheres a gente não tem tradução nenhuma então a gente muitas vezes tem que fazer a tradução é uma trabalheira infernal mas a gente precisa fazer esse movimento a gente precisa cada vez mais fazer esse movimento e esse no ponto de vista micro que eu posso fazer na minha sala de aula para engajar as meninas para tentar fazer com que elas se enxerguem nesses nesses planos de ensino tem um ponto de vista médio digamos assim que é o que que no pós-graduação a gente pode fazer para que as mulheres não desistam para que por exemplo se elas engravidem elas não desistam para que se elas tenham um filho uma família para cuidar e às vezes não é nem o cuidado ele tem a dimensão claro dos filhos mas muitas vezes as mulheres cuidam dos seus pais muitas vezes as mulheres que estão elas já estão com a cara da geração anterior são elas que cuidam mais dos pais do que os homens então olhar para essas mulheres para essas meninas como pessoas que a gente precisa valorizar e a gente precisa ajudar na permanência às vezes é o ingresso e às vezes é a permanência então a gente tem que lutar em todas as sessões perfeito Michele nós temos agora inscrito o professor Denis Coitinho para fazer uma questão por favor Denis então Michele muito obrigado pela palestra como falei é um tema extremamente importante sobretudo para nós aqui filósofos homens professores homens eu acho que tem um ponto interessante quando você falou de uma espécie de um preconceito de não é que há uma tem uma certa compreensão padrão na questão metodológica que de fato as mulheres filósofas estavam fazendo não era propriamente filosofia porque eu escrevi por carta por poesia por um outro modelo que não propriamente o ensaístico argumentativo acadêmico eu confesso que eu tinha esse preconceito também pensando no cânone na história da filosofia porque qual era o meu argumento central olha eu no século 20 eu trabalho com temas de ética filosofia política eu trabalho com muitas mulheres sempre tem muitas mulheres na minha biografia Hannah Arendt por exemplo Elizabeth Escombe Philippa Futh Marta Nussbaum Judith Thompson Susan Wolf trabalho muito Iris Young Judith Schlar então muitas não é de algum lado então se tem as filósofas e elas trabalham temas relevantes elas são usadas por homens e mulheres só que daí fui atrás de realmente alguns textos de mulheres do século XVIII por exemplo eu dei uma disciplina na graduação e inventei uma disciplina que era ideias iluministas que era exatamente no período da pandemia uma onda negacionista que ainda permanece eu digo não temos que retomar as ideias iluministas aí estou tomando uma disciplina eu disse não vou colocar uma mulher aqui daí coloquei a Mary e o Gustavo MacArthur com o livro Reivindicações dos Direitos da Mulher eu fiquei impressionado com a capacidade filosófica dela em 1792 ela escreve para reivindicar os direitos das mulheres que na Revolução Francesa não foi não foi reconhecido e ela faz um diálogo sobretudo com Rousseau mostrando o erro filosófico de Rousseau por exemplo no Emílio que você tinha citado antes que realmente aparece em toda em muitas bibliografias em filosofia política filosofia do direito assim por diante no Emílio ele defende de forma errônea que existem virtudes diferentes para homens e mulheres por natureza as virtudes do homem seriam exatamente sabedoria eles é que podem pensar nas verdades abstratas não as mulheres coragem autonomia algo nesse sentido astúcia e as virtudes da mulher seriam virtudes de passividade doçura modéstia castidade submissão é o argumento da Mary é fantástico ela diz olha não haveria diferença nas virtudes entre homens e mulheres se a educação fosse a mesma a educação é diferente logo se a educação fosse a mesma não haveria não haveria diferença no máximo diferença de graus um ponto extremamente relevante a Mary agora vai ficar sempre na minha bibliografia em filosofia política por exemplo é uma filósofa muito mais competente que o Rousseau muito mais competente mas eu não tinha claro tem uma questão assim essa é uma questão recente que agora estão traduzindo textos e eles estão ficando à nossa disposição mas eu acho falando como homem eu acho que nós temos que ter uma disposição aqui em primeiro lugar exatamente de romper essa simetria não é e incentivar essas traduções realmente ler com atenção e eu acredito que essa seria uma linha de ação que todos nós poderíamos nos comprometer colocar um número maior e cada vez maior de mulheres na bibliografia seja na graduação seja na pós-graduação na pós-graduação já não tem problema de língua você pode colocar texto em francês inglês alemão o que seja na graduação é verdade é mais complicado e aí de repente essas enfim ações conjuntas para fazer traduções de alguns textos seriam ser relevantes agora minha próxima filósofa então a Châtelet já está na lista aqui mas muito obrigado Métieri obrigada professor Denis sim eu acho que é esse tipo de trabalho que a gente precisa incorporar é difícil tem uma dificuldade adicional por conta a gente não tem o texto original e a gente não tem a historiografia que os outros filósofos têm então hoje qualquer questão sobre Kant tu tem um texto de alguém que se dedicou anos estudando aquilo então é mais é mais acessível e o conhecimento ele está mais disseminado agora das mulheres tudo isso precisa ser feito mas por isso que eu disse no início eu quero defender o trabalho na história da filosofia porque eu acho que isso nos dá muito trabalho a gente precisa de muita gente para fazer isso para tornar isso um corpus acessível para graduação para criar essa historiografia que a gente precisa e enfim é um movimento assim de valorização eu acho muita gente diz ah querem destruir com cânone não vai sobrar nada não eu acho o contrário eu acho que é um movimento que expande e que acrescenta trabalho porque agora a gente vai olhar para um filósofo e a gente vai pensar estava só um pouquinho será que ele estava sozinho num solenóquio não aí ele estava com esse mas tem aquela lá que é do meu superior vamos dar uma olhada e assim a gente vai e hoje a gente tem muita facilidade porque tem muita coisa na internet muita coisa na internet coisa que a gente não tinha antes a gente teria que sei lá conseguir uma bolsa ir para Paris ir lá investigar ou ir para enfim para Inglaterra hoje não a gente consegue muita coisa na internet dessas fontes primárias tem muita coisa tem vários projetos na internet de recuperação de filósofas então muitas a gente consegue essa bibliografia isso é é é é muito bom para nós e dá muito trabalho mas isso é é para isso que a gente está aqui né a gente está aqui para trabalhar então então está tudo certo Michele nós temos mais uma questão aqui da professora Adelaide Berch ela é nossa professora aqui na graduação em filosofia da Unicinos uma companheira muito querida de várias jornadas então o que a Adelaide traz aqui para ti é primeiramente muito agradecida pelo teu pensar pelo teu trabalho que está abrindo caminho para muitas a questão que me instiga desde muito desde que interrompi minha carreira acadêmica pois precisei trabalhar em outra área para o sustento inclusive dos três filhos três meninos lindos que ela é mãe como abrir oportunidades para mulheres dentro desse sistema neoliberal capitalista que mantém e precisa manter para sua sobrevivência esse sistema de desigualdade Michele o lugar de filósofa professora de filosofia ainda é restringido a mulheres que tenham uma rede de apoio e uma estrutura social educacional financeira aí ela pergunta é possível dentro desse sistema neoliberal isso ocorrer? eu acho que não professora a gente vai ter as exceções por exemplo alguém como como o tu que vão interromper a carreira e depois vão conseguir retomar a carreira isso é uma exceção dentro do nosso sistema a maioria interrompe a carreira com a chegada dos filhos com ter que ir para a vida arrumar o sustento que é a nossa carreira acadêmica ela é uma carreira que demanda muito estudo muita preparação e isso é algo que a gente ou precisa ter uma rede de apoio ou tu precisa adiar plano de maternidade por exemplo que foi enfim ou tu já vem de uma estrutura social que te permite estudar e se dedicar ao estudo ou tu tem que construir essa estrutura social digamos trabalhando muito na juventude adiando alguns planos de maternidade por exemplo como foi o meu caso e isso tu tens e isso é algo que é cruel especialmente para as mulheres porque enfim a gente sabe que a gente tem limitações físicas para algumas para algumas questões e então eu acho que o sistema neoliberal ele é limitações físicas eu quero dizer no caso da maternidade se a gente quer engravidar propriamente não ser mãe porque ser mãe a gente pode ser sem engravidar se a gente quer engravidar a gente tem uma limitação física hormonal e os nossos companheiros essa limitação que não é social mas é biológica digamos assim não se impõe mas impõe além dessa biológica outras condições sociais como tu fizeste mas assim eu acho que o nosso sistema ele não é sustentável nem não só para as mulheres mas ele não é sustentável para a raça humana se a gente continuar nesse nível de destruição a gente não vai conseguir de destruição e de e de consumo assim exagerado a gente não vai conseguir sobreviver por muitas por muitas gerações o que a gente viveu assim esses últimos meses com essa fumaça bom olhem a minha voz como tá então essa essa fumaça no ar isso é o sol vermelho a lua a laranja isso é um cenário pré-apocalíptico né então isso é uma coisa que é é é é simplesmente o planeta dizendo que olha não vai rolar se continuar assim não vai rolar não é que não vai rolar para as mulheres não vai rolar para ninguém e isso a gente precisa se dar conta né essa é a questão filosófica digamos assim do nosso que mais se impõe que tá se impondo de uma maneira mas mas enfim o sistema neoliberal como ele tá colocado ele é especialmente cruel para as mulheres para as classes menos favorecidas né que é a mão de obra que é usada que tem que trabalhar 12 horas por dia ficar 4 horas no ônibus que tá sujeita a todo tipo de de doença psíquica e corporal né então então assim esse sistema não é não é viável para o ser humano para ele é viável para garantir a existência de alguns bilionários e bilionários né mas para a grande maioria das pessoas ele não é só que claro tá difícil das pessoas entenderem isso bem difícil das pessoas entenderem isso por exemplo ontem eu escutei uma pessoa falando que era um absurdo esse discurso esquerdista de aquecimento global gente como alguém pode dizer que isso é um é um discurso esquerdista olha pro céu o céu é pra todo mundo tá todo mundo respirando fumaça tá todo mundo então assim como que em que mundo em que qual é a dissonância cognitiva que tá rolando assim pra que essa pessoa não veja que tem um problema com o sistema que é estrutural mesmo que a gente precisa de alguma maneira mudar pensar as coisas de outra de outra de outras perspectivas se não isso é insustentável perfeito Michele temos mais questões pessoal Denis não vi mais questões aqui no no chat não vi também Celso quer falar Celso a câmera não 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 eu só tô hoje eu só tô escutando tô apreciando tô gostando muito eu acho que eu prefiro hoje me apester de uma pergunta e só agradecer a presença da Michele a oportunidade de discutir um tema tão relevante né eu achei sim só só fazer um comentário eu acho que eu acho que tu trouxesse as orientações perfeitas pra nós o Denis ali já reverberou a Marcia também o caminho é isso é construção passo a passo né e eu como coordenador de curso nós vamos fazer revisão bibliográfica recentemente nos nossos currículos e vamos levar essas ideias adiante ah e um ponto só queria dizer Denis mesmo na graduação hoje porque como como se pode traduzir artigos em qualquer língua através da inteligência artificial então já não é mais desculpa pra não se ler artigos é verdade tem esse recurso né Celso essa possibilidade os tradutores tem melhorado muito muito 98% sim é verdade ainda um aspecto que eu queria deixar aqui como um ponto assim muito importante né Michele que também pra mim brota de dentro da pergunta que a Adelaide partilha conosco é a questão da própria sororidade entre as mulheres né é claro a gente também espera a sororidade e apoio masculino claro logicamente né mas assim eu entendo também que esse movimento das mulheres poderem se reconhecer se ajudar valorizar umas as outras né apoiar incentivar essas graduandas essas mestrandas essas doutorandas que passam por tantas circunstâncias né a gente sabe o quanto é difícil se construir numa jornada acadêmica numa formação acadêmica então eu entendo que também essa perspectiva né Michele não sei o que que tu pensa de se olhar com um olhar amoroso no sentido de valorizar as pessoas né aquela pessoa aquela mulher que está ali tem uma história atrás dela né eu penso assim pelo menos ótimo ótimo Marcia até tu falaste antes da rede né acho importante e eu tinha esquecido de comentar a rede brasileira de mulheres filósofas ela surge para justamente dar enfim visibilidade a projetos de mulheres filósofas então assim para todo mundo que quiser pode entrar lá na rede tem parâmetros para se tornar uma membra da rede desculpa gente é o cachorro tá ele tá aqui comigo para ele não se não se ele fica ele vê uma porta fechada ele fica enlouquecido então ele vai ficar com dentro mas a rede é um mecanismo que nós temos hoje tem a rede brasileira tem a rede latino-americana de mulheres então assim é um mecanismo que nós temos para nos unir para olhar os trabalhos das mulheres para pensar as nossas relações né e justamente como tu disseste assim a gente precisa se olhar com sororidade eu tenho até uma aluna de mestrado Roberta Pichichi Rous que trabalha o tema da sororidade ela vai para a Ampof ela tá indo e vai apresentar trabalho e isso é algo que eu acho essencial para a nossa a gente precisa se apoiar a gente precisa ser escada para as próximas virem assim a nossa geração talvez não veja que a gente tenha sei lá 40% de mulheres no curso de pós-graduação 50% claro que alguns ppgs tem ou mesmo na graduação mas a gente precisa garantir que as próximas não desistam e que elas possam se enxergar e possam e possam alcançar esses lugares então acho que sororidade é a palavra do momento é isso mesmo obrigada por ter lembrado e a gente precisa exercitar a palavra para o desculpa te interromper com certeza totalmente de acordo contigo eu passo a palavra para o professor Denis Coitinho então reiterando os agradecimentos da minha parte honrada em ter dividido aqui esse momento contigo ansiosa por te encontrar no evento dos 70 anos no nosso colóquio que vai ocorrer no finalzinho do mês de outubro em breve vamos divulgar uma reportagem especial a programação e vários outros materiais que nós vamos reverberar aí pela filosofia então então professor Denis Celso obrigada foi uma honra Celso você gostaria de dar uma despedida não então só agradecer mais uma vez a Michele agradecer a Márcia ao professor Denis pela oportunidade aos colegas que estão aqui aos estudantes ao público em geral também as pessoas que vieram de fora de outras universidades nos acompanhar então também gostaria de agradecer muito a presença da Michele Feixa Silva dando a aula inaugural no curso de filosofia e ensino foi um grande prazer para nós lhe receber virtualmente aqui mas é exatamente o que possibilitou que você participasse e ministrasse a aula agradecer muito a professora Márcia Ungues aqui pelo debate a condução do trabalho agradecer muito a audiência os nossos alunos alunos de outras instituições interessados em geral que estão aqui participando então uma boa noite para todos e todas e a palestra da professora Michele vai ficar à disposição na nossa página do YouTube boa noite muito obrigada pessoal muito obrigada mesmo obrigado boa noite boa noite pessoal obrigado Michele obrigada tchau 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 então pessoal muito obrigada estava muito bom muito obrigada muito bom muito obrigada pela oportunidade muito bom muito bom mesmo sabe que agora eu estava pensando aqui gente nós vamos ter que fazer uma revisão da nossa bibliografia do nosso EAD né Márcia Denis eu acho que a gente pode fazer isso a gente pode pegar para cada colocar para cada professor fazer a revisão nas suas áreas e fazer isso que o deles por exemplo está fazendo ali e termos essa perspectiva de ter ali uma bibliografia que pelo menos sei lá 20, 30, 40, 50% não sei exatamente mas buscar né buscar 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 é buscar que a gente que a gente foi estudando ao longo da história da filosofia e não acrescentou exatamente nada né e de repente você tem um conjunto de mulheres que foram muito mais significativas não é claro não 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 eu acho que esse é um basicamente uma obrigação né a gente fazer esse trabalho inclusivo até porque é isso como eu falei do argumento da Merlin eu não conhecia imagina um argumento exato absolutamente impactante e muito muito avante das bobagens ditas que estavam naturalizadas que é isso a diferença entre uma mulher natural que é isso sim sim isso no século XVIII exato no final do século XVIII um recorte até que que eu lembrei agora de fazer foi a trabalho mais com a filosofia da biologia mas a relevância que é na Carolina Regner teve na construção da filosofia da biologia no Brasil por ter sido se não a primeira uma das primeiras críticas do modelo de interpretação da origem das espécies predominante até então né então a tese de doutorado dela inclusive foi reconhecida pelo Feyerabend como uma das mais importantes nessa linha de discussão de filosofia da biologia e é uma interpretação muito marcada da América Latina sobre a origem das espécies que acabou indo pra Berkeley indo pra outras e isso é uma coisa que pra mim eu acho que talvez vamos estudar a filosofia da biologia se não tivesse sido aluno da Ana sabe então acho que isso pra mim é uma coisa muito quando tu tava falando eu tava lembrando falando dessa questão do espelhamento da identidade desse tipo de questão e pra mim a imagem dela tava muito presente assim como referência de modelo de trabalho de ética profissional e se vocês procurarem na Stanford Encyclopedia tem uma entrada sobre a Ana não é entrada é verbete não é entrada é verbete perdão Denis perdão verbete existe entrada é é o jeito de falar é a entrada e a aplicação também não é aplicação inscrição deixa eu falar um negócio pra vocês aqui ó Denis Márcia Michele Matheus tu que estavas mais ligado a Ana Carolina tu sabe eu também no final da vida dela eu estava mais ligado a ela ela tinha uma ela tava preparando uma obra dela né já tava em três volumes quem sabe se a gente pudesse fazer um esforço de tentar ver o que que a família dela ela ela fez com esses escritos póstumos eu tenho contato dos filhos dela me dava bem com eles eu posso eu posso o que que eu vou te dizer assim tá eu falei com a Ana pouco antes dela falecer né ela já tava com algumas questões ali de saúde bastante delicadas e naquele momento os filhos do marido dela não estavam querendo tocar nisso isso foi fevereiro de 2020 tá já fazem quatro anos eu posso entrar em contato com o Lúcio por exemplo ali com o Marisela eu tinha um pouco mais de contato mas com a filha dela também que é psiquiatra eu tinha um contato um pouco maior eu posso verificar posso verificar essa possibilidade só de minha parte todo esforço necessário pra fazer isso virar tu pode contar comigo porque eu fiquei muito feliz em fazer isso eu acho que a gente podia fazer isso até como reconhecimento só que a gente tem que ter um certo cuidado Matheus deve saber que ela saiu um pouco ressentida aqui com a Unicinos em virtude de alguns acontecimentos não foi com a Unicinos tá não mas sim eu sei mas assim por razões outras então eu acho que a gente pode vamos botar isso na nossa mira nos próximos tempos olha que legal isso eu acho que seria um reconhecimento importante e um enfim eu vou eu vou eu vou entrar em contato eu sei que o filho dela tá morando na Alemanha agora mas eu acho que ainda devo ter algum contato por rede social com ele vou verificar essa possibilidade e a parte de edição a parte de trabalho eu me comprometo a trabalhar nisso a trabalhar pra gente lançar esse eu cheguei a lançar um dossiê sobre sobre a Ana uns anos atrás pela conjectura não é sobre mas em homenagem a em homenagem da Carolina sobre Aristóteles e Darwin que eram os dois grandes focos ela mas eu tô dando a disciplina na pós agora sobre éticas evolucionárias e tudo e a Ana faz parte desse corpo a minha leitura de tudo que eu sei sobre Darwin e o grupo que eu trabalho hoje em torno muito ali quando ela chega ela chega junto comigo na Unicinos como graduando né então foi quem me introduziu nesses temas quem me levou que me falou que quer estudar biologia vai trabalhar no laboratório né vai fazer também pra entender né que era uma coisa que o Feyerabend falava pra ela e eu acho que nisso Michele tu trouxe esse ponto do reconhecimento e eu tava lembrando que pra mim o meu momento mais importante de graduação foi quando a Ana leu a carta que o Feyerabend escreveu pra ela pouco antes de morrer assim então tipo nossa imagina isso aqui dá pra isso aqui é legal então eu tava pensando muito acho que tu trouxe um ponto legal ela tava trabalhando algumas coisas tá eu não sei o bom adiantado o bom adiantado não mas eu vou entrar em contato ver acho que ter a sensibilidade a gente tem que ter a sensibilidade de respeitar o desejo da família se não querer ou não tocar adiante mas é uma ideia interessante sim eu acho que muito do DNA da Unicinos nessa linha passou por ela sabe é verdade então conheço muita gente da biologia que se formou com a Ana Carolina inclusive não era só filósofo que vinha estudar com ela sim então ali ela tinha essa ligação com essas outras áreas acho que é interessante acho que é importante sim e ela fez filosofia eu tava falando dessa questão histórica que não mudou mas assim era um período de ditadura militar uma mulher mãe a crítica da razão pura da Ana eu lembro que ela era toda desenhada porque ela ficava com a filha no colo a filha desenhava na outra ela lia aquela então era muito isso que tu falou foi me lembrando muito dessas experiências que ela compartilhava com a gente então eu acho que é uma coisa de ser mãe os meus agambens são todos desenhados com binecos com balões com corações os polígrafos da minha mãe eram então era eu que estava desenhando na época frequentava o grupo de estudos do Castor e dizia vamos estudar o careca e o bigodudo hoje de novo as coisas desenhadas rabiscadas tudo desenhado tudo rabiscada aqui no meu escritório é assim é assim eu adoro achando as nossas coisas no meio das coisas das crianças o estado de exceção aqui do Agamben eu estou relendo para o congresso que eu vou ir no Chile aí tem o carimbo de um gato aqui tem várias coisas que a gente vai achando e para mim é uma coisa super gostosa que tem as marcas das vivências que a gente foi tendo é muito legal e parabéns pelo artigo teu com o Marcos Fantôme achei que louco até eu e o Celso conversamos um pouco sobre ele quando foi lançado e quando foi publicado perdão mas muito interessante e a gente tem pouco eu acho desse tipo de análise de história da filosofia no Brasil né isso foi aquele artigo foi bem legal assim foi bem obrigada obrigada bem interessante mesmo enfim bom pessoal agora eu vou vou sair da reunião então eu também preciso sair para o jantar já vou eu vou lá com os gurias agora um beijo muito obrigada por encontrar os pessoas muito ingressos nossa agradecer um beijo tchau tchau pessoal boa noite boa noite tchau 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 tchau